Boa tarde a todos e a todas, cumprimentando vereadores e vereadoras, público que nos assiste de casa, através das redes sociais e dos canais aqui da Câmara Municipal. Inicialmente, gostaria de registrar a presença dos seguintes vereadores e vereadoras. Vereador André Alves, de forma remota. Vereador Leandro Dourado, também presente, já de forma remota. Vereador Romildo Santos, presente aqui, entrando de forma remota, mas presente aqui na sala de reuniões. Vereador Lauri Rocha, entrando de forma remota, mas presente também aqui na sala de reuniões. Vereadora Carol Ribeiro, de forma remota. Vereador Maurício Brinquinho, de forma remota, e também presencial aqui na sala de reuniões. vereador Pastor Anistaldo, não presente ainda, depois informaremos. Vereadora Sandra Gileno, presente, de forma remota. Vereador Jaime Júnior, Jaime Júnior presente, aqui já, de forma remota. Obrigado, vereador. Vereador Danilo Gomes, presente, de forma remota. Registrar as presenças também dos vereadores. Jorginho Mota, presente, aqui na sala de reuniões. Vereadora Márcia Tasquete, presente, aqui na sala de reuniões. Vereadora Janete Pietá, de forma remota, presente na reunião. Eu acho que eu não... Vereador Leandro Dourado, eu acho que eu citei, né? Que está presente de forma remota. Eu só gostaria de solicitar que aqui, nós, o pedido dos vereadores foi que nós fizéssemos de forma remota. E eu pediria que só ficasse aqui aqueles que estão auxiliando a parte técnica que ficasse, se possível, pelo menos dessem um distanciamento. O pessoal que é da assessoria tem as últimas cadeiras lá, dá para acompanhar de lá? Não precisa sair, porque tem pouco. Se chegar mais, aí a gente vê o que faz. Porque aí vocês conseguem acompanhar e assessorar os parlamentares aqui. registrar a presença, entrando também nesse momento, de forma remota, vereador Lucas Sanches. Vou dar o início aqui. Nós paramos na terça-feira passada, quando estávamos ouvindo o gerente jurídico, doutor Luciano Pinto, que já está aqui a postos do nosso lado, e tivemos uma queda de energia, que, por consequência, é uma queda também no sistema de transmissão. E entendemos por bem naquele momento não dar continuidade até que tivéssemos aí a segurança da informação chegando para todo mundo. Desculpe, mil perdões, vereador Geleia, protetor presente aqui na sala de reuniões. Não vi o senhor, mas não marquei o nome e me perdi aqui. Me perdoe, vereador, registrado a sua presença. E nós vamos dar sequência a partir desse momento. Quem estava com a palavra era o vereador Maurício Brinquinho. Se algum vereador tem alguma fala antes. Vereador Geraldo Celestino, pela ordem, por favor, utilize esse microfone ao meu lado aqui para que possa ser registrado a sua fala. Tem a palavra pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é minha questão de ordem. Eu estou aqui como participante, como vereador na reunião, ainda não sou membro da comissão. Por motivos particulares, o vereador Anistaldo está se afastando da comissão. Eu indago de vossa excelência se o vereador Anistaldo comunicou oficialmente a vossa excelência para que seja feita a troca do representante do Partido Social Cristóvão. Respondendo a pergunta de vossa excelência, o vereador pastor Anistaldo fez um telefonema para mim hoje comunicando que não participaria e que no lugar dele estaria vossa excelência. Mas não foi feito, até disse a ele que poderia entrar na reunião, fazer o comunicado na reunião ou por escrito. Consultado a assessoria da comissão, não foi dada a entrada do pedido de saída da comissão por parte do vereador pastor Anistaldo. Vossa excelência como vereador, assim como outros, pode permanecer conosco, pode participar, mas nós precisamos oficialmente esse pedido do vereador pastor Anistaldo para que a gente proceda o encaminhamento sobre a substituição. A partir do momento que o vereador Anistaldo comunicar oficialmente à comissão, quais são os procedimentos, senhor presidente? Vereador, tendo em vista que a vaga que o pastor Anistaldo ocupa é uma vaga das duas, dos partidos que tem duas cadeiras, ou seja, temos seis partidos com duas cadeiras e apenas cinco vagas, nós teremos que proceder novamente à comunicação dos partidos. Como eu estou entendendo que existe o PSC indicando vossa excelência, eu vou consultar, pode ser aqui pela sessão, que os membros desses partidos que tem duas cadeiras que eu posso citar aqui, os partidos são o PP, o PSDB, o Cidadania, o Patriota, o Patriotas, faltam dois, o DC, Cidadania, o senhor já falou, Cidadania já falei, falta um, Cidadania, PSDB, PSC, Patriotas, e DC, e o PP. estes partidos se tiverem concordância com a substituição do pastor Anistaldo, assim que ele proceder à retirada, porque ele precisa entrar na sessão, peço que a assessoria entre em contato com ele, basta ele entrar aqui, ele já faz, comunica, a gente já deixa registrado. Presidente, pela ordem, vereador, Jaime Júnior, Jaime Júnior com a palavra. Eu acabei de falar com o pastor Anistaldo, ele está tentando entrar, mas não está conseguindo, só para justificar. Para que ganhe celeridade, vereador Jaime Júnior, se ele preferir, ele pode ligar no telefone aqui do Glauco, que está do nosso lado, e aí ele pode proceder como a sessão faz, no caso de falta de comunicação. Tá bom, correto, presidente, obrigado. Pela ordem, vereadora, doutora Márcia. Um minuto só, um minuto só. Vereador Geraldo, por enquanto, está esclarecido, sua questão de ordem? Eu aguardo o comunicado do vereador pastor Anistaldo, para que o Excelência tome as providências e faça os procedimentos necessários de acordo com o nosso regimento interno e para o bom andamento da comissão de estudos. Perfeito. A hora em andamento. Então, passo a palavra, pediu a palavra a vereadora doutora Márcia Tasquete e depois, vereador Geleia. Doutora Márcia, por favor, utilize este microfone para fazer a sua questão de ordem. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os funcionários da casa, a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara. Sr. Presidente, tendo em vista que vai ter uma alteração, eu gostaria de participar, porque o PP, ver se tem como refazer esse sorteio que fizeram, ou essa reunião que fizeram para a escolha, porque o PP tem duas cadeiras e eu sempre me interessei em participar da comissão de estudos. Perfeito. Vereadora doutora Márcia Tasquete já deixou claro a intenção do PP de ter acesso a essa vaga se ela surgir após o comunicado do pastor Anistaldo, que recairá sobre o nome dela. Obrigado, vereadora. Obrigada. Pela ordem, vereador Geleia. Perfeito. Pode ser que a gente pode descer a palavra do pastor Anistaldo para lá. Perfeito. Um minuto só. pastor Anistaldo. Está no vivo? Presidente. Tudo bem, pastor. Só para que a gente faça o rito normal aqui, vereador, é possível só o senhor fazer a fala abrindo mão da vaga só para a gente deixar registrado? Sim, presidente. Claro, como já havia comunicado a vossa excelência, eu estou abrindo mão aí da minha vaga na comissão indicando o Geraldo Celestino como representante aí do PSC. Perfeito, vereador. Obrigado pelo contato. Ok, chefe. Obrigado. Agradeço a todos aí. Tendo em vista a manifestação do vereador pastor Anistaldo, passamos agora a discutir essa questão específica antes de entrarmos aqui no depoimento do nosso convidado. Com a palavra, vereador Geleia, por favor, use esse microfone. Obrigado. Opa, presidente. Pelo amor de presidente, a bancada do PSDB gostaria de indicar que, apesar de ter muito carismo com a doutora Marcia, mas pedir perdão para ela, doutora. Mas vamos encaminhar com o Geraldo Celestino. Obrigado, senhor vereador. É bancada do PSDB nessa casa se manifestando sobre isso. senha ou link? Por favor, ajude aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jorginho, depois vereadora Carol. Vereador Jorginho, por favor, utilize aqui para que a gente possa registrar a sua fala. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Presidente, eu queria registrar aqui a minha vontade expressa de participar desta comissão de estudos, até porque, como presidente da comissão de funcionalismo e administração pública aqui da Câmara Municipal, eu vejo como de grande valia a minha participação e queria pedir o seu deferimento, gentilmente, o deferimento de vossa excelência para que eu possa participar dessa comissão de uma maneira bem acida. Lembrando que sempre a gente defendeu a Proguaru a permanência da Proguaru na cidade e sempre defendemos que a Proguaru tem que ser reestruturada ao invés de extinta. Então, peço o seu deferimento, presidente, e peço a colaboração para que a gente possa participar de uma maneira presencial. Obrigado, presidente. Obrigado. Já respondo ao vereador Jorginho Mota com a palavra, vereador Danilo. Desculpe, tem razão. Vereadora Carol Ribeiro com a palavra. Não, senhor presidente, pode passar. Deixa, eu falo em outro momento. Tá bom, está à disposição a palavra, a hora que vossa excelência quiser, vereadora. Vereador Danilo Gomes com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes e ao público que nos acompanha através da rede social, da TV Câmara. Tendo em vista que o membro dessa comissão, o vereador Pastor Anistaldo, abre mão, indica o vereador Geraldo Celestino, eu, este vereador que também faz parte dessa comissão, do DC, aprovo aí a permanência, a entrada do vereador Geraldo Celestino para fazer parte dessa comissão. Obrigado, considerado, gostaria aqui de ir respondendo ao vereador Jorginho Mota. Vereador Jorginho, o partido de vossa excelência é o PTC. O PTC, por ter três cadeiras nessa casa, tem direito a uma indicação nessa comissão. Essa indicação foi comunicada durante a sessão ordinária que recairia sobre o nome do vereador Leandro Dourado, que tem participado desde a primeira reunião. Portanto, eu não posso definir o pedido de vossa excelência de participação como membro efetivo, uma vez que o partido PTC já tem a representação constituída na pessoa do vereador Leandro Dourado. Vossa excelência tem todo o acesso necessário a todos os documentos, a participação com voz nas reuniões, infelizmente, não terá o direito a voto, uma vez que o vereador Leandro Dourado já acompanha essa comissão. Pela ordem, vereador André Alves. Boa tarde, presidente, todos os vereadores, vereadores, o público que nos assiste pela TV Câmara, a bancada do Cidadania também indica o nobre vereador Geraldo Celestino. Registrado Cidadania se posicionando aqui. Gostaria de ouvir se temos outros vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem vereadora Sandra Gileno. Eu aceito a substituição do vereador Anistaldo pelo vereador Geraldo Celestino, estou de acordo. Desculpa, vereador, o partido, só para que fique registrado. Patriota, partido Patriota. Registrado a fala da vereadora. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Jaime Júnior. Republicanos também de acordo com a substituição do vereador Geraldo Celestino. Obrigado. Registrado, vereador Jaime, mas esta substituição cabe somente aos partidos que têm representação de duas cadeiras nessa casa. O partido de vossa excelência tem três cadeiras, então não entra nesta votação, mas registrado a simpatia e o respeito de vossa excelência pelo nome do vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo, está agradecendo aqui. não, já se pronunciou, o PSDB se pronunciou na... Vereador Geleia. Quem que falta? Já aconteceu que falta. O PSDB, o PSDB, o PSC, e o PSDB. Todos falaram? Todos falaram. Tendo em vista que todos os partidos comunicaram a intenção da substituição entre as duas indicações aqui presentes, da vereadora Márcia Tasquete e do vereador Geraldo Celestino, os partidos, pela representação aqui na Câmara, optam pela participação do vereador Geraldo Celestino, que a partir desta reunião participará. Solicito que a assessoria encaminhe esta decisão da comissão para o presidente Miguel Martelo, para que proceda a publicação da portaria substituindo o vereador Anistaldo pelo vereador Geraldo Celestino. No meu entendimento, como está claro que foi decidido aqui de forma como manda o regimento, de minha parte não vejo nenhum problema o vereador Geraldo Celestino participar hoje, já como membro titular, uma vez que cumpriu-se todo o requisito aqui. Se tiver algum vereador que tenha divergência sobre este encaminhamento, está aberta a palavra. Pela ordem do vereador Geraldo Celestino. A Vossa Excelência não vai discordar da sua indicação, não, né? Senhor presidente, senhores vereadores, novos colegas, assessoria que está aqui presente, TV Câmara. Primeiro, quero agradecer a condução dos trabalhos por Vossa Excelência. Vossa Excelência, vereador, quarto mandato nesta casa, né, vereador? E sempre nós tivemos, eu como líder da oposição nesta casa, no período do governo do PT, e sempre tivemos um grande respeito. Eu acho que o vereador sempre tem que respeitar o colega, né? Nossas divergências são políticas, né? Nunca, nunca pessoal. E todas as atitudes que Vossa Excelência tomou, o projeto, sempre foi no diálogo junto com outros vereadores. e hoje mostrou que Vossa Excelência é um vereador democrático, aceitou aí a saída do vereador Edistaldo verbalmente, colocou em votação. Quero agradecer os partidos que votaram em minha pessoa, porque a vaga é dos seis partidos que tem dois vereadores, a vaga não é do PSC, então agradeço todos os partidos, tá? Em nome do Geleca, agradecer a todos os partidos que votaram. Também agradecer aí, tenho um grande respeito pela vereadora Marcia Tasquete, que também se colocou para participar da comissão, já tenho um grande respeito, mas na democracia vence a maioria, então aqui não tem vencedor nem perdedor. Importante os trabalhos da comissão, que a gente faça um bom trabalho e quem ganha a Câmara trabalhando, quem ganha é a população da cidade. Então, meu muito obrigado pela condição de vossa excelência e eu todo o corpo de vereadores da Câmara Municipal. Registrado, seja bem-vindo à comissão, vereador Geraldo, agradecer a participação do pastor Anistaldo durante o período que ficou conosco. É óbvio que eu entendo também que é um sinal aí de reforço para o time aqui do governo, né? Na verdade tiraram um zagueiro para colocar um centroavante, então imagino que teremos aqui bons debates. Dando sequência, convido ao vereador Maurício Brinquinho para que utilize aqui para dar continuidade na pergunta que parou na sessão de terça passada que foi interrompida, na reunião de terça passada que foi interrompida. Agradecer mais uma vez o doutor Luciano Pinto que já esteve conosco e no mesmo dia fez questão já de reservar a agenda, de receber o nosso convite e está conosco aqui para responder as perguntas que serão feitas e elaboradas. Enquanto se ajusta aqui... Mas ela está voltando mesmo. Só ajustando aqui para a gente já iniciar o procedimento. Comunicando a todos os vereadores que os ofícios expedidos por esta comissão solicitando informações retornaram com informações parciais. Então nós vamos aquilo que veio parcial que não veio respondido refazer de novo os pedidos. Mas já está à disposição de todos os gabinetes. Já foi encaminhado para todos os vereadores todos os vereadores da... Os 34. Todos da comissão? Todos da comissão já receberam, mas se houver peço já que os vereadores que não são da comissão e que estão aqui participando e que queiram receber e que se manifestem para que seja encaminhado. Vereador Geleia, vereadora Márcia Tasquete, vereador Jorginho que está aqui conosco, por favor, já encaminhe esses documentos que retornaram. com a palavra vereador Maurício Brinquinho. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a todas vereadoras e a todos os vereadores presentes na comissão de estudos. Muito obrigado a todos que estão nos assessorando aqui, todos que estão nos assistindo e muito obrigado ao gerente jurídico o doutor Luciano Pinto, mais uma vez presente e nos ajudando a esclarecer todas as nossas dúvidas aqui nessa comissão de estudos na questão da Proguaru. Para retomar, estava fazendo algumas questões realmente referentes às questões jurídicas, presidente, porque acho que nas questões financeiras, econômicas, administrativas, nós teremos oportunidade de conversar com o presidente da Proguaru. Eu tinha parado, se eu não me engano, tinha feito uma pergunta sobre a convocação da Assembleia. O senhor chegou a responder. não é isso? Não sei se dá para rever. Se quiser refazer esta pergunta, só para... Fique à vontade. A convocação de Assembleia é realizada mediante que espécie de anúncio? Se é um edital, é um comunicado, enfim. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores vereadores. Vereador, a convocação de Assembleia geral é feita por meio de edital. Já as reuniões extraordinárias e ordinárias, a convocação é mais simples, é feita através de e-mail, até por WhatsApp, dependendo da urgência do caso. E esse edital sobre uma realização de um tipo de Assembleia como essa, ela é feita, ela é realizada, qual o instrumento de comunicação que ela utiliza, que a empresa utiliza? Jornais, revistas, site da empresa, jornais de circulação. Está ok. Presidente, que teve aquele problema na última... Só comunicando aos vereadores, para que não fique mais demorado, porque eu posso fazer da seguinte forma, ao término da resposta, volta para mim, passo para o vereador. Para que a gente dê mais agilidade, eu vou dar a liberdade aqui que o vereador não interrompa a fala de quem está respondendo, só fala ao final. Ao final, fala, já faz a próxima pergunta para dar. Mas desde que respeitando, para que não corte a fala somente quando ele terminar. Então, Vossa Excelência pode já fazer a pergunta, terminando, já faz a seguinte para dar agilidade. foi realizado pela empresa a Assembleia Geral para a dissolução da Proguaru? Foi uma reunião extraordinária para tratar desse assunto, não foi a Assembleia Geral. Não foi a Assembleia Geral. Não foi a Assembleia Geral. Não foi realizada a Assembleia Geral, então teve uma reunião. Isso. Tem data dessa reunião? Eu posso confirmar para o senhor, mas se eu não me engano foi dia 20 de... 15 ou 16 de dezembro, se eu não me engano. não me lembro a data, mas eu posso confirmar para o senhor. Mas lembrando apenas reunião, não foi... Foi reunião. Foi reunião, não foi a Assembleia. Extraordinária. Qual que foi o resultado dessa reunião, não a Assembleia? Eu tenho que rever a ata, vereador, mas entre os temas tratados foi proposto que se fizesse um estudo para analisar a manutenção ou a extinção da empresa. Isso quer dizer que teve mais alguns temas, não foi um tema, não foi específico, não foi a extinção ou não. Desculpa, não escutei. Não foi o único. Não foi o único. Teria que ver a ata, mas teve outros assuntos. Dessa reunião, já que não foi a Assembleia, quando foi comunicado oficialmente ao senhor prefeito sobre a decisão da Assembleia e se foi para dissolver a empresa, quando foi essa comunicação? Eu não tenho conhecimento. Eu não faço comunicações ao prefeito, vereador. Houve algum parecer dado pelo Conselho Fiscal sobre a extinção da empresa? Conselho Fiscal. Isso. A empresa detém o Conselho Fiscal, não é? Se houve algum parecer do Conselho Fiscal? Isso. Não. Antes, uma outra pergunta. O estatuto permite a dissolução da empresa por reunião somente? A empresa não foi extinta, vereador. o tema que foi... Não foi definida a extinção da empresa na reunião. Foi definido que se fizesse um estudo. A empresa continua aberta. O doutor foi consultado pela empresa sobre a possibilidade de recuperação judicial da empresa como previsto no artigo 12 do estatuto? eu fui consultado informalmente, oficialmente não. O doutor sabe declinar se a empresa antes, não agora, nesse momento, realizou qualquer auditoria interna que serviu de fundamentação para imaginar uma provável extinção da empresa? A Proguaru faz auditoria todos os anos. Em 2020 fez auditoria também. E já era cogitado uma provável extinção? Não, auditoria é para o andamento da empresa. A questão do encerramento das atividades da Proguaru serão tratadas por alguém externo da Proguaru. Esse é o cuidado máximo que está sendo feito, inclusive para não ter nenhum vício no entendimento. Isso quer dizer que internamente nunca foi discutido. Internamente foi discutido, o Conselho deliberou nesse sentido e entendeu que o ideal seria feito através de um órgão externo. Qual o Conselho? O Conselho da Proguaru. O Conselho deliberativo da Proguaru. Não foi o Conselho fiscal? É o Conselho deliberativo o Conselho da empresa. Exato, os conselheiros que compõem a empresa. O doutor poderia declinar o nome dos membros do Conselho da Administração do período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021? Eu não sou bom para guardar nome, vereador, mas eu posso pegar os nomes para o senhor. Muito obrigado. O doutor poderia também declinar os nomes dos membros da diretoria da empresa no mesmo período? Janeiro 2020 a 2021? Já vou fazer as três perguntas porque o doutor poderia declinar também os nomes dos membros do Conselho Fiscal do período de janeiro de 2020 a 2021? E declinar os nomes dos auditores estatutários do período de 2020 a janeiro de 2021? Eu posso apresentar para o senhor os nomes depois. Não tenho os nomes de cabeça, vereador. Eu terminei as perguntas, presidente, mas eu tenho alguns requerimentos. Eu poderia já exercê-los agora? Pode, até para agilizar os trabalhos, por gentileza. Então, nos meus requerimentos finais, eu pediria aqui a ata e lista de presença das assembleias da empresa realizadas no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, ata das reuniões e lista de presença do Conselho Fiscal do período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, ata das reuniões e lista de presença da auditoria estatutária período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, os pareceres exarados pelo Conselho Fiscal no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 e os pareceres exarados pela auditoria estatutária no período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Eu repasso. Obrigado, vereador. Por hora é só isso, presidente. Em relação à parte final dos requerimentos do item 1 ao item 5 solicitado por Vossa Excelência, defiro o pedido e peço que a sua assessoria para dar agilidade, não precisar da ata, já deixo com a assessoria que nós já faremos o pedido de informações amanhã já chegará até a empresa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Luciano Pinto. Obrigado, vereador. Terminado aqui as perguntas do vereador Maurício Brinquinho, consulto se outros vereadores, vereadoras gostariam de fazer perguntas ao nosso convidado no dia de hoje. Vereador Geleia, a palavra está com o senhor para perguntas ao doutor Luciano. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Doutor Luciano, uma pergunta bem simples, bem objetiva. o senhor consegue nos responder o que está acontecendo na Proguaru? É dessa gestão ou é da gestão anteriores a essa? Esse problema que está acontecendo ou o prefeito da gestão anteriores quer desembar responsabilidade para essa gestão ou na gestão anterior estava mil e uma maravilha na Proguaru? Como é que o senhor pode nos responder nesse sentido? Boa tarde, vereador. Eu cheguei na empresa em 2018. A situação da empresa era complicada, hoje não é das melhores, mas era bem pior. E, pelo que se pode constatar, eu não sou de jogar culpa em ninguém, eu acho que as coisas acontecem e a gente tem que resolver. O passado já aconteceu. Nós temos que fazer o melhor aí para tentar dar uma destinação melhor para a cidade de Guarulhos. O quadro da empresa era muito complicado, inclusive na última reunião até disso. Nós nem CND tínhamos. Muito bom. Alguns secretários nem queriam fazer o contrato com a Praguaru porque por falta de CND e era complicadíssimo. Hoje a empresa melhorou bastante, mas não sei se essa melhora é suficiente para manter a empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço. obrigado. Obrigado, vereador Geleia. Abro a palavra para o vereador Lauri, que é membro dessa comissão e está presente, remoto e presente. Por favor, utilize esse microfone, vereador, para as suas perguntas. Bom, boa tarde a todos, a todas. Bom, presidente, eu ouvi atentamente as informações do senhor e o senhor disse agora que chegou na empresa a partir de 2018, segundo semestre de 2018. Sendo que o senhor disse que, eu queria, o senhor me informou, a situação da Proguaru em 2018, na comparação com 2020, 2021 agora, o senhor poderia informar se houve um agravamento da situação ou já era grave, se piorou ou se, nesse período, ela tem uma tendência de melhora. a empresa melhorou, o vereador. Melhorou. Baseado, dizendo, de 2018 a 2020, ela melhorou. Esse comparativo que o senhor faz de anteriormente, vocês, quando fizeram a reunião, chegaram a fazer um estudo anterior à gestão de 2017, a partir de janeiro de 2017 até janeiro, até dezembro de 2020, em comparação com períodos anteriores ou não? Ou fizeram simplesmente uma avaliação geral ou foram fazendo comparativos, por exemplo, não querendo atacar nem qualquer pessoa, mas, por exemplo, em que o prefeito Gutt não era, no caso, o prefeito da cidade na gestão anterior dos últimos anos, onde o prefeito Almeida era o prefeito? Vereador, o prejuízo que a empresa amargava em 2016, no ano de 2016, foi de 60 e alguns milhões, prejuízo. e a empresa chegou a dar 8 milhões de lucro, de lucro. Então, a empresa melhorou muito. A empresa que tinha 67 milhões de prejuízo e chegou a ter lucro, foi uma operação, enxugou muito a empresa. A empresa foi, a análise que eu faço é boa, a empresa melhorou. Ok. Então, dentro da visão de vocês, na última reunião, o fato, o que o senhor vem a dizer com o fato do agravamento da situação pelo fato de chegar à conclusão pela reunião que vocês tiveram de não continuidade da empresa? Vereador, a questão de manter a prova funcionando um lucro com prejuízo é uma análise que eu estou de fora dela. Eu posso enxergar uma opinião, mas ela não vincula a realidade. O que eu percebo é que a visão que tem da Proguaru é que ela é uma empresa cara. E a discussão é essa, vale a pena manter essa empresa cara para o município? isso é o que eu entendo, é a visão que eu tenho, não sei se nem é essa a visão que a administração tem, mas a visão que eu tenho é essa. Eu diria que a pandemia, o fato de muitos funcionários já terem uma idade pelo fato de a pandemia do último, de 2000, de março, do ano para cá, agravou em muito o quadro da empresa com relação ao afastamento de pessoas, ao fato da Proguaru já ter uma parte dos funcionários já muito antigos, não na administração, mas na parte operacional, então isso é uma coisa que independente do serviço, que eu acredito que a Proguaru prestava um bom serviço e, claro, a gente entende que existem empresas, eu mesmo sou de opinião que eu até conversei na última reunião com o Vera Sr. Brinquinho, engraçado que nós falávamos a mesma coisa, mas de opiniões contrárias, porque eu acho que a especialização, a gente quanto mais se especializa numa coisa, a tendência é que tenha um serviço ou uma qualidade melhor, então eu entendo que quem mexe com asfalto ou quem mexe com capinação, as podas, Varredo, então como a Proguaru é uma empresa que exerce multifunções, ela não acaba se especializando em uma coisa e não consegue baratear os seus serviços, por isso que eu acredito, mas eu pergunto ao senhor, se eu acredito que a pandemia e esses fatos todos é o que principal causa que levou a Proguaru nessa situação? Sem dúvida, vereador, a Proguaru hoje, além dos valores do fundo, ela depende de complementação do fundo e a pandemia foi terrível, não só para Guarulhos como para o planeta e a arrecadação diminuiu e eu acredito que a visão administrativa imaginou em cortar custos e melhorar os valores que estão disponíveis e evitar o máximo de aproveitar o máximo da melhor forma. É porque a principal preocupação dos vereadores no ato de quando aprovado a liquidação, claro, vai ter ainda o estudo da FIP, era no sentido que fossem preservados os direitos dos trabalhadores, lógico, acredito que todos não tomariam um calote, mas a preocupação era que realmente os ativos da empresa, mesmo depois de vendidos, fossem suficientes para pagar as custas indenizatórias de todos os funcionários para se evitar o mal maior. Então, eu continuo falando aqui e para quem me ouve que realmente a preocupação era no sentido de preservar os direitos dos funcionários da Proguaru, vendo que a situação que foi nos passados e confirmadas pelo senhor agora, que é uma situação que foi piorando. Então, eu não sei ainda os resultados que vão sair aqui dessa comissão de estudos, mas deixo bem claro à população que os vereadores que votaram na época votaram nesse intuito de preservar os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lauri, pelas perguntas. Agora, com a palavra, já tinha se escrito antes, vereador Jorginho Mota, como disse anteriormente, aqueles vereadores e vereadoras que não fazem parte dos 11 componentes dessa comissão, fiquem à vontade para perguntar e para também sugerir aqui encaminhamentos. é um direito. Senhor presidente, eu gostaria de me inscrever para perguntar. Já está inscrita, vereadora. Após o vereador Jorginho. Obrigada. Boa tarde, doutor Luciano. Boa tarde, todos que nos assistam. Doutor Luciano, nós percebemos aí e ouvimos, inclusive, alguns meses atrás, nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda do município, o senhor Ibrahim, e ele tinha mais ou menos passado alguns dados para nós de quanto a Proguaru custava o município. Eu queria perguntar ao senhor, o senhor tem esse dado? Quanto custa hoje a Proguaru para o município de Guarulhos? Eu não tenho o número exato aqui, vereador, mas... Aproximado? Em torno de 200 milhões, um pouco mais. 200 milhões. E o senhor tem, assim, algum dado de quanto a Proguaru hoje executa em termos de serviços? Quanto a Proguaru recebe da prefeitura? Realmente? A Proguaru tem um fundo, né, valor de 140 e alguns milhões, que esse fundo todo ano se esgota no meio do ano, praticamente, e tem que ser feita complementação. tem alguns contratos que nem sempre... O que acontece na Proguaru é o seguinte, nós fazemos um contrato, vamos supor, com a Secretaria de Educação, o contrato é de 25 milhões, mas nem sempre esse valor é executado. Às vezes, a Secretaria não precisa de executar os 25 milhões. Aí nós contamos com o valor de 25 milhões, só que esse valor não chega. não tem esse problema também, né? Entendi. Com relação aos serviços da Proguaru, doutor, juridicamente, existem, sabemos que existem muitos trabalhadores que estão aposentados, né? Se esses trabalhadores deixassem de ocupar trabalhando na Proguaru, o senhor acha que melhoraria, que teria uma melhora financeira? Qual seria, na sua opinião, qual é realmente o, digamos assim, vai o câncer da Proguaru hoje? Vereador, eu acho que, assim, os maiores problemas, os que eram possíveis de resolver de imediato, eu acho que eles foram resolvidos. A função social que a Proguaru tem hoje, se eu mandar esse aposentado embora, eu vou ter que abrir concurso. e aí, também tem o preço, os custos de um concurso público e tudo mais, mas que o ideal seria ter mão de obra um pouco mais jovem, mais produtiva, sim, seria melhor. E nesses estudos que a FIP tem feito, o senhor já teve alguma prévia, alguma coisa, ou não? Dos estudos que estão sendo feitos? Exatamente. Ainda não. Ainda não. Nós passamos alguns documentos, mas ainda não, os estudos estão sendo feitos. Ok. E o senhor, como diretor jurídico da Proguaru, o senhor, o senhor tem alguma expectativa com relação, até para confortar, os trabalhadores que nos assistem, que estão aflitos? O senhor tem uma expectativa? O senhor acredita que essa comissão, que esses estudos feitos pela FIP podem, de repente, vir a reestruturar a Proguaru e salvar a Proguaru? Vereador, o consolo que eu posso passar é que está tendo, está sendo tido um cuidado extremo com a situação da Proguaru, inclusive com a contratação de pessoas do mais alto gabarito para dar uma solução para o Proguaru. Ninguém entrou numa sala e falou a solução é essa. Está sendo, está sendo, o cuidado é extremo que está, que está, está se tendo com a situação. Então, esse já é um conforto. Eu acredito que os estudos que forem apresentados serão excelentes. Essa é a minha expectativa. Nós também esperamos que, nós esperamos que esses estudos venham trazer a reestruturação. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Sim, sim, sim. É o vereador Brinquinho questionando aqui sobre considerações finais, aqueles que quiserem falar, que já falaram, quiserem utilizar, será dada a palavra. Convido para usar a palavra a vereadora Carol Ribeiro. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, ao presidente, a quem nos acompanha e ao doutor Luciano. Na reunião passada, o doutor Luciano disse que, de forma jurídica, a Proguaru pode permanecer. Então, eu gostaria que ele explicasse um pouco mais do ponto de vista jurídico o porquê que a Proguaru pode permanecer e não se extinguir. Boa tarde, vereadora. A possibilidade da Proguaru continuar, juridicamente, ela existe. Agora, quem vai decidir isso não é o jurídico, né, vereadora. Essa decisão é da administração, tanto do conselho como da administração direta e indireta da empresa e os estudos que serão apresentados. Eu acredito que a possibilidade dela continuar, caso esse seja a conclusão dos estudos, existe, a possibilidade jurídica, mas é só uma possibilidade. Certo, é o seu ponto de vista. Exato, vereador. Tá, e na reunião passada também, não, minto, foi na, agora há pouco o que o senhor disse, mas eu vou fazer uma outra e depois eu faço a última. Qual o valor hoje que a Proguaru tem de dívidas já ajuizadas? O senhor sabe? A senhora diz em débito? Isso. Então, eu posso passar a relação dos processos para a senhora, mas nós temos em média hoje 800 e poucas ações trabalhistas, mais de 2 mil processos cíveis e temos a parte tributária, né, que chega, ultrapassa os 200 milhões. Certo. Depois você pode encaminhar? Encaminho, com certeza, vereador. Tá, e agora há pouco o senhor respondeu a um vereador, não marquei qual foi, que a Proguaru, ela melhorou muito, acho que foi o brinquinho, ela melhorou muito de 2018 até este ano, 2021. Então, o senhor acredita que nesse ritmo o senhor pode afirmar que é possível manter a empresa em funcionamento? Vereadora, assim como eu disse, a minha análise é jurídica, né? O vereador Lauri, ele foi muito feliz aí de lembrar da pandemia, né? A pandemia foi uma catástrofe aí que ninguém contava com ela e sem dúvida a análise que é feita com a pandemia que hoje é um fator incerto aí que ninguém tem a exata noção do que pode acontecer, isso influenciou também nas decisões, né? Que serão tomadas aí futuramente. Mas a empresa melhorou, vereador, não tenho dúvida. A empresa melhorou, sim. Tudo bem, então. Obrigada, doutor Luciano. Obrigado, vereadora. Passo a palavra para a vereadora doutora Márcia Tasquete para que utilize o microfone e faça suas perguntas. Doutor Luciano. Obrigado. Ligou? doutor Luciano. Eu ouvi quando o senhor disse que inclusive na nossa reunião passada o senhor inclusive respondeu isso para mim e hoje tornou a dizer que a Proguaru de 2018 para cá melhorou, né? E que na sua análise o senhor não sabe dizer se essa melhora pode ser para continuar ou não. Perfeito. Ok? O senhor também falou tanto na passada como hoje o senhor falou a respeito dos valores que se devem o número de ações trabalhistas e cíveis que possui a Proguaru. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor sabe me dizer qual é, porque esse é o passivo da empresa. Eu gostaria de saber se o senhor sabe me dizer pelo menos aproximadamente qual é o ativo dessa empresa. Quanto que essa empresa possui de patrimônio para poder liquidar essas dívidas e se manter. Se além desse... E depois desse patrimônio que o senhor pode me dizer quanto tem, quanto nós temos também de patrimônio que ainda não foi uso capido mas ele está com processo de uso capião para que a Proguaru se transforme em proprietária. Vereadora, então, o ativo da Proguaru hoje, o valor exato, eu não consigo passar para a senhora porque depende de avaliação exatamente dos imóveis. Então, eu entendo que o ativo da Proguaru hoje é grande, muito grande, tem alguns imóveis que valem muito dinheiro e esses imóveis têm que ser avaliados e... Isso é uma questão administrativa do que... Se ele pode... Se os valores desses imóveis podem ser usados para o eventual encerramento da empresa ou eventual continuidade da empresa, isso é uma análise administrativa, mas os valores são altos. Ok. Acredito eu que maiores do que o... do que as... os comentários... Não, os comentários que dizem aí os valores são maiores. O senhor sabe me dizer quantas ações ou se existem ações de uso capião a favor da Proguaru? A favor da Proguaru? É. Não. Não sabe me dizer? A Proguaru não, eu sei dizer que não tem. Ah, não tem? Não tem. Ah, tá. É isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. vereadora. Gostaria aqui, se não tiver nenhum vereador inscrito para falar, tem mais algum vereador? Vereadora que gostaria de fazer perguntas? Questão de ordem, vereador Geraldo Celestino, tem a palavra. Eu me inscrevi, vereador Edilson, no chat. Se inscreveu... Então, peço, peço que, como eu não consigo olhar o chat, desculpa, vereadora, eu não tinha visto. Vereador Geraldo Celestino, posso ceder a palavra? Vereadora Janete Pietá, qual a pergunta? Qual a palavra? Pode colocar o Geraldo e depois eu, não tem problema. Mas eu acho que a dele é uma questão de ordem e sobre condução. Tem a palavra. É, boa... Boa tarde a todos, a todos que estão nos assistindo, vereadores e vereadoras. Boa tarde, vereadora Edmilson. Eu não sou membro efetiva da comissão, mas tenho direito não a voto, mas a pergunta. E agora eu quero, posso me dirigir ao doutor Luciano Pinto as minhas perguntas? Diretamente, a senhora pergunta e assim que ele terminar, a senhora já pode também fazer novas. Fique à vontade. Muito obrigada. O senhor, como gerente jurídico, poderia me informar se eu ouvi o senhor fazendo duas afirmações que eu gostaria de interpretar melhor. O senhor disse que está tendo contratações para salvar a Proguaru. A minha pergunta foi a sua afirmação textual, eu acredito, não anotei, eu acho que foi no Lauri, quando o vereador Lauri fez a pergunta. O senhor poderia me informar se essas contratações para salvar a Proguaru são feitas por concurso ou são chamados como comissionados? Boa tarde, vereadora. A senhora se refere a qual contratação? Porque eu não me recordo do que eu disse assim, que foram feitas... Bom... Contratações para salvar Proguaru? O senhor fez essa afirmação que contratações especializadas para salvar Proguaru. É da empresa que fará o estudo de viabilidade da empresa. Ah, mas não ficou muito claro. Mas aí eu lhe faria a seguinte pergunta. Eu tenho recebido informações da Prefeitura mostrando que mensalmente desde janeiro desse ano está crescendo o número de contratados comissionados. Eu lhe pergunto. Essas contratações são para salvar a Proguaru? São para trabalho? Como o senhor justifica como gerente jurídico essas contratações? Vereadora, a contratação que eu fiz referência foi sobre sobre a empresa que irá fazer o estudo que dirá qual o melhor caminho para o Proguaru. Eu entendo que isso é uma cautela extrema que a administração está tendo. Quem fez essa contratação foi a administração direta, não foi a Proguaru. em relação aos cargos comissionados eu não tenho nem acesso a contratações de cargos comissionados. Eu só faço parte do jurídico. Os cargos existem e quem faz a contratação é a administração da empresa. Mas, tudo bem, mas eu queria que o senhor, o senhor é advogado e o senhor é advogado de uma empresa que tem uma lei dizendo que até o fim do ano ela será extinta. sobre o ponto de vista da sua função e do seu saber o que o senhor acha dessas contratações que estão aumentando e que são comissionadas? Vereadora, as contratações são feitas elas são feitas exatamente para manter a empresa. Esse é o ponto de vista que eu tenho. As contratações de qualquer cargo que é para exercer a função da empresa. Qualquer cargo que seja que tenha lá se existe uma contratação é para a realização do serviço de um trabalho que tem que ser feito. mas eu poderia fazer a seguinte pergunta as contratações não são para exercer os cargos eminentemente diretos como por exemplo o trabalho direto da limpeza ou de outra função direta da empresa e sim cargos de altos salários que estão muito mais no âmbito da gestão. o senhor sobre isso não pode responder ou não quer responder? Não, doutor vereadora eu posso responder tudo que for competente a minha situação. Hoje a minha atuação é jurídica na empresa eu não faço contratações se eu precisar de alguém para trabalhar no meu departamento eu não contrato. Sim. Então a minha ingerência lá em relação a contratação é zero eu não faço contratações. Então o senhor afirma que o senhor não faz contratação e ingerência zero portanto a quem de direito teria que ser a administração direta convidar alguém da administração direta para responder essa pergunta? Eu acredito que essa pergunta tem que ser feita hoje tanto o presidente da empresa quanto o interventor. Então o senhor acha que deveríamos chamar o presidente e o interventor para responder essas perguntas? Eu não eu acho que essa pergunta outras pessoas podem responder o pessoal do RH o pessoal do administrativo mas isso depende dos vereadores quem que eles desejam chamar. Muito obrigada senhor doutor Luciano Pinto as questões que o senhor me alerta e eu gostaria de solicitar a mesa e eu gostaria de saber dessas respostas e para isso existe tem que ter uma convocação do presidente ou de outra pessoa do RH ou que possa respondê-la poderia solicitar eu posso fazer esses requerimentos a comissão especial de estudos ou é a presidência que encaminha essas questões que eu acabo de formular? Vereadora fique à vontade se o trâmite que tem sido estabelecido os vereadores que querem ter informações via comissão encaminham por escrito e a gente pede a assessoria que faça os pedidos necessários. fique à vontade para proceder no encaminhamento direto ou via comissão. Obrigado vereadora. Acho que eu não pulei ninguém aqui tem agora a palavra o vereador Geraldo Celestino. senhor presidente a minha questão de ordem quem é o relator da comissão especial que ora em curso? esta comissão tem como relator vereador André Alves vereador André Alves senhor presidente eu estava fora da comissão como membro mas estávamos acompanhando eu queria que vossa excelência solicita a vossa excelência me fornecer a ata da última reunião da comissão porque segundo informações vindo por assessoria da presidência desta casa que a comissão solicitou a contratação de uma de uma empresa de uma fundação para acompanhar a comissão e elaborar um relatório juntamente com essa comissão primeira reunião primeira reunião foi foi eu indago de vossa excelência senhor presidente tá se nós temos um relator nós temos uma equipe técnica que acompanha os trabalhos da comissão como acompanha todo o trabalho das comissões permanentes cada comissão permanente desta casa tem uma assessoria técnica mais os vereadores temos vereadores experientes aqui nesta casa o vereador André Alves é o primeiro mandato dele mas é um vereador que já é conhecedor do regimento interno um vereador estudioso e eu não acho na minha opinião não há necessidade de nós termos aí uma fundação uma assessoria contratar uma empresa para para estar aí assessorando a comissão e assessorando na na redação aí final do relatório que será que é votado nesta comissão então eu indago de vossa excelência é vai vai ter uma despesa para o legislativo para os cofres municipais então eu indago vossa excelência qual foi como eu não tenho ainda ata qual que foi o resultado da votação da aprovação da contratação desta fundação antes de passar a palavra vereador Maurício Brinquim eu gostaria de informar ao vereador Geraldo Celestino que este é um tema que nós podemos debater o que eu pediria que nós esgotássemos as perguntas com o nosso convidado após terminamos nós entramos neste porque nós o liberamos ele não precisa ficar durante toda essa discussão eu aguardei os vereadores terminarem as perguntas justamente para entrar nesse tema desculpa então eu não me fiz eu achei que tivesse encerrado já a participação do não eu já encerro passo a palavra final e voltamos nesse tema de vossa excelência agradeço pode ser dessa forma vereador com certeza tendo em vista que não tem nenhum vereador escrito eu fiz algumas perguntas e gostaria também de exercer aqui o meu papel de perguntar então passo aqui a fazer as perguntas algum vereador pediu vereador Romildo pode pode é pergunta de vossa excelência algumas perguntas quer fazer agora por favor perfeito boa tarde presidente boa tarde doutor Luciano as perguntas que eu queria fazer para o doutor Luciano algumas perguntas simples nós fizemos aqui um documento oficializado na primeira reunião pedindo informações de balanços balancetes de 2009 a 2020 todo esse período o senhor iniciamos também antes de dar o problema na casa onde nós ficamos sem internet aqui o senhor sabe me dizer se os valedores que a Proguaru hoje tem parcelado ultrapassam 150 milhões de reais parcelamentos reparcelamentos de PIS COFIS ICMS essa seria uma pergunta se o senhor tem ideia do valor apesar de nós já termos feito esse encaminhamento o senhor quer do jurídico normalmente quem negocia é o jurídico claro junto com o departamento financeiro da empresa isso de qualquer empresa o senhor tem noção de mais ou menos quanto que é de impostos parcelados hoje que a Proguaru paga é superior a 200 milhões vereador superior a quanto a 200 milhões 200 milhões então os impostos são antigos não são do período do prefeito atual antes de 2016 uma das ações que nós estamos aqui 2013 13 valores consideráveis o senhor sabe me dizer o que aconteceu com os caminhões máquinas toda a estrutura da Proguaru visto que hoje a gente aluga muitos maquinários de empresas terceirizadas e a gente acompanha pelo diário oficial grandes valores pagos a essas empresas por que que é feito isso é porque nós não temos essas máquinas esses caminhões e aí por essa razão nós temos que contratar no caso digo pro Guaru vereador o conhecimento que eu tenho sobre esse ponto a contratação é feita só quando falta um meios próprios da empresa se a empresa tem um serviço para executar e não tem o meio próprio ela é obrigada a contratar me diz uma coisa eu vi aqui a vereadora Marcia Tasquete perguntando e fiquei curioso e também preocupado pelo que o vereador Lauri iniciou aqui também fez um questionamento do senhor sobre o que o vereador Lauri disse o seguinte eu estou muito preocupado é isso de todos os vereadores nós já falamos isso é sobre principalmente resguardar o pagamento de rescisão contratual se for o caso do estudo que essa FIP vai fazer e aí o da vereadora Marcia Tasquete me chamou a atenção numa coisa eu fico pensando assim mas o presidente de Milso eu vou me dar um pensamento no outro como ele mesmo disse que é uma empresa que não pode ser encerrada simplesmente mas se a gente vender vereadora Marcia Tasquete eu me coloco no lugar de um presidente de uma empresa uma responsabilidade grande vereador Geleia o patrimônio da empresa e esse patrimônio ele com essa quantidade de dívida de 200 milhões de parcelamento se o patrimônio da empresa for no valor de 60 ou 70 milhões na realidade nós somos com um grande problema nós vamos vender o patrimônio nós vamos ter que alugar prédios para poder comportar todas as regionais aquelas que não forem próprias nós vamos ter que alugar para o pessoal ficar e além de tudo vai ter patrimônio para poder pagar a rescisão contratual dos funcionários quando existe a vereadora advogada aqui nós temos os olhos advogados como o próprio Laurir Rocha imagina só quando uma empresa ela vai à falência eu digo empresa privada vereador de Milso não empresa pública mas aí o que acontece vai para onde massa falida o prédio que aqui estamos que é o tapete Lourdes é de uma massa falida né a prefeitura municipal de Guarulhos comprou isso aqui uma massa falida com acordo judicial não se não me lembra agora são 14 milhões 16 milhões e o patrimônio existia para massa falida onde tem um interventor que o interventor ele cuida da massa falida para poder garantir um dinheiro na venda para poder pagar para os funcionários se a gente digo para o Guaru ou a Câmara autoriza a venda de todos os próprios para o Guaru que a gente não tem ideia quanto custa mas onde é que custe 40 milhões 50 60 70 80 então pelo que eu estou percebendo não vai pagar dívida só de imposto são 200 milhões então a gente precisa acelerar presidente de Milso as respostas da Proguaru para saber exatamente tudo aquilo que a gente já pediu informação e até que vossa excelência se sabe dizer quando que vai chegar os balanços os balancetes para a gente ter uma ideia com nossos contadores quem tem contador e advogado para a gente ter uma visão de como está Proguaru hoje independente da FIP da empresa eu estou certo doutor Luciano eu vou falar Juliana Luciano Luciano o raciocínio do senhor é claro então vereadores é só para expor que a gente tem que ter muita responsabilidade em tomar qualquer decisão é que às vezes no anseio de a gente tentar apagar um incêndio químico jogar água né e o o bombeiro mas eu posso fazer comentário e pergunta né é eu posso comentar é que nesse momento vereador como a gente falou no começo nós faríamos as perguntas ele responderia e após ao final aqueles que quisessem fazer comentários fariam comentários nesse momento para aproveitar o tempo dele pergunta pergunta então senhor presidente para continuar a sua pergunta aqui sim olha gente olha vereadores eu não tinha olhado para a câmera vou olhar para a câmera agora gente vamos sim só 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 considerando que as falas as falas dos vereadores geraldo celestino e vereador maurício brinquinho é para fins de registro em ata se vocês falarem dessa forma não será registrado nenhum protesto de vocês então peço que peçam pela ordem aí eu concedo aqui vocês vem para que a gente possa registrar pelo contrário seu presidente eu queria fazer um pedido se saiu algum áudio do vereador geraldo ou do vereador brinquinho é que seja retirado da ata não tem razão não é considerado na ata porque não tem como captar só está captando o que está aqui melhor ainda devolvo a palavra ao vereador Romildo para que faça a conclusão das suas perguntas ok doutor Luciano então o senhor acha que se a Proguaru vender seu patrimônio vai conseguir liquidar a sua inadimplência vereador eu sou otimista mas eu não consigo responder objetivamente está desligado tem que repetir vereador eu sou otimista mas eu não consigo responder objetivamente essa pergunta eu acho que é um achizo mesmo tem que fazer uma avaliação dos imóveis ver se esses imóveis não adianta o imóvel valer um bilhão e ninguém querer então tem que ver qual o valor de venda mesmo real isso demora não é uma coisa rápida o senhor sabe me dizer se algum funcionário acredito que não abriu ainda o PDV claro de jeito nenhum mas a manifestação de algum funcionário sobre o PDV ou sobre sair da empresa ou alguém já pediu a conta o que o senhor vê hoje vereador antes do resultado dos estudos ninguém fala em PDV na empresa mesmo porque o PDV é uma situação que só será colocada em prática se o resultado dos estudos forem no sentido de fechar a empresa o senhor como jurídico agora é uma pergunta que muitas pessoas me solicitam na rua não seria mais fácil como jurídico também de todos esses anos para cá na hora de contratar pessoas para trabalhar na rua não teria que ser pessoas mais jovens com todo o respeito porque o braçal na rua ele é uma pessoa de uma idade média para cima e a gente vê que os agentes portaria são jovens para portaria o senhor sabe me dizer qual o critério usado por que que contrata o braçal médio idade para cima idoso e o da portaria mais jovem o concurso público vereador ele dá vantagem para quem tem mais idade e isso para trabalho braçal é um problema se duas pessoas tiverem a mesma nota quem for mais velho vai na frente então a questão de concurso público tem esse problema para a atividade braçal presidente eu estou satisfeito como o senhor disse nós vamos ter nossas conclusões finais ainda não é isso obrigado presidente se assim desejar só solicitar vereador eu gostaria de fazer agora as minhas perguntas aqui ao doutor Luciano primeiro doutor eu gostaria de saber se o interventor doutor Ibrahim Cade ele delegou funções para o diretor presidente sim delegou de que forma ele fez uma portaria um comunicado interno se eu não me engano tem uma portaria e tem tem comunicado tem documento na empresa que eu juntei em vários processos eu posso apresentar para o senhor o diretor presidente continua recebendo salários sim perfeito sobre a questão dos bens eu queria só insistir um pouquinho nas perguntas também feitas já feitas pela vereadora Márcia eu gostaria de falar exatamente sobre o tema de uso de uso capião a empresa ela é proprietária de diversos lotes no bairro denominado Jardim Nova Ponte Alta foi feito uma negociação essas pessoas fizeram adquiriram esses lotes da empresa existe processos de uso capião contra a empresa em relação a esses lotes existem alguns processos o senhor consegue quantificar? eu posso ver eu posso passar para o senhor o número exato dos processos e o andamento deles atual perfeito e uso capião entra obviamente se não há nenhuma providência adotada por aquele que é o proprietário portanto existem esses processos o fato de haver um processo de uso capião não significa que ele vai ser julgado favorável a quem entrou com o processo então são duas questões distintas uma coisa é ter o processo outra coisa é a pessoa ganhar o processo do processo de uso capião perfeito existe alguma decisão transitada e julgada? as contas da Proguaru passam pelo tribunal de contas? sim elas foram aprovadas? sim nos últimos anos desde que o senhor está lá? eu posso apresentar os relatórios para o senhor mas desde que eu estou lá as contas são aprovadas portanto 2018 2019 deve chegar agora 2020 foram todas aprovadas pelo tribunal de contas aí sobre a questão falada aqui pelo vereador Romildo Santos em relação ao patrimônio da empresa ir para a massa falida como o senhor responde pelo departamento pela gerência de jurídica da casa a empresa Proguaru por ser uma empresa pública de economia mista ela se encaixa na lei de falências? o meu entendimento é que não mas isso é uma zona nebulosa existem doutrinadores que entendem que é possível inclusive recentemente uma decisão do STJ favorável a esse tipo de eu entendo que não mas existem entendimentos contrários houve alguma alguma orientação no departamento na gerência que você conduz de tentar encaixar a empresa através de um pedido de falência? ou através de movimentações que levasse a recuperação judicial? o primeiro passo que está sendo dado é a realização desse estudo a partir do estudo será tomar as diretrizes e viagens que serão apresentadas vamos lá a dívida da Proguaru foi perguntada por um vereador aliás eu gostaria antes de informar teve alguns vereadores que chegaram depois todos os documentos que foram solicitados a Proguaru e a prefeitura chegaram porém diversos documentos vieram incompletos já estão à disposição de todos os vereadores foram disponibilizados assim que deram entrada nessa casa só a parte de trâmite ali um ou dois dias já está disponibilizado no e-mail no e-mail de cada parlamentar já foi disponibilizado sobre a questão dos balanços os balanços nós não solicitamos porque os balanços estão na casa porque eles chegam a cada período sempre a gente verifica o presidente dizendo encontra-se sobre a mesa o balanço da empresa Proguaru então esse balanço vereador Romildo já estão na casa para qualquer análise que se faça necessário todos os meses todos os meses todos os meses provavelmente não tem o mês de maio que deve estar para chegar porque encerrou o mês agora então o mês até o dia 20 do mês seguinte chego do mês anterior então já estão disponíveis nessa casa para os estudos necessários eu gostaria só de falar sobre a questão da dívida da Proguaru e agora baseando minha pergunta doutor Luciano em cima da resposta que a empresa nos mandou a empresa nos manda na página 69 uma retrospectiva do acumulado 2009 a 2020 da dívida e o que a gente observa outros vereadores falaram aqui que houve uma diminuição da dívida medidas que levaram à diminuição se nós pegarmos uma dívida do ano de 2016 que não era atual gestão nós estamos falando de uma dívida de 181 milhões se nós pegarmos 2017 nós estamos falando de uma dívida de 223 milhões ou seja o início dessa gestão aumentou a dívida de 181 milhões isso é documento da própria empresa de 181 mas para fazer a pergunta eu preciso embasar eu não posso só fazer olha me diga sobre o balanço do ano de 2017 o que ele vai me responder com razão preciso estudar preciso levantar os dados para trazer porque a minha pergunta é imprecisa se eu não fizer a pergunta precisa vereador Lauri a minha pergunta é se 2017 223 milhões contra 181 milhões no ano de 2016 o ano de 2018 continuou continuou com uma dívida acima da casa dos 200 milhões o de 2019 continuou na casa praticamente dos 200 milhões faltando quatro 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 mil reais apenas quatro milhões de reais apenas e o ano de 2020 manteve a casa dos 204 a minha pergunta doutor é tendo em vista que esta dívida que lá no ano de 2009 estava na casa de 88 milhões e bateu a casa de 207 223 é o maior pico da dívida em 2017 a minha pergunta houve algum procedimento jurídico dos riscos de endividamento da empresa que foi comunicado ao presidente dessa casa dizendo olha nós continuamos aumentando a dívida juridicamente nós poderemos ter problema de comprometimento ou de folha de pagamento FGTS houve alguma orientação por escrito para a presidência sobre isso vereador aqui o documento é que ele pode induzir a uma análise equivocada o que deve ser atentado aqui é a questão do campo do primeiro segundo terceiro campo que em 2016 ele era teve um prejuízo de 63 milhões e esse prejuízo só veio diminuindo se o senhor fizer uma análise aqui diminuiu depois para 41 milhões aumentou em 46 milhões aqui e depois chegou a ter lucro de 8 milhões em 2019 então o valor da questão acumulada aqui pode ser referente a atualização de juros a reparcelamento isso é uma coisa absurda os tributos que não são pagos tem multa tem juros isso vira uma bola de neve mas de fato numericamente aqui a análise que é feita é que a empresa melhorou voltando a minha pergunta foi feita alguma orientação a empresa melhorou concordo que ela tenha melhorado porém nós estamos sempre na casa de um prejuízo acumulado de 200 milhões de reais isso gera outras consequências como vossa senhoria acabou de dizer tem que renegociar a dívida renegociar a dívida vira uma dívida maior houve orientação jurídica por escrito para a presidência dizendo olha o nosso número é preocupante ou não ou isso é uma decisão discricionária do presidente essa é uma decisão da administração da empresa e a orientação que é dada é pagamento de dívida porque dívida que não é paga só aumenta então nós fizemos os parcelamentos e estão sendo pagos tanto é que nós temos a cnd vera perfeito uma outra pergunta tem a ver também com uma fala de um vereador que questionou aqui a dívida da Proguaru acho que foi o vereador Romildo 200 milhões de reais aproximadamente eu gostaria de perguntar ao doutor que nós temos sempre que tem uma dívida o departamento jurídico é aquele que vai ser consultado sobre soluções que possam serem feitas e curiosamente a gente observa um valor de cargos comissionados lá da ordem de 16 milhões em uma das folhas mais 8 milhões de comissionamentos internos e mais 1 milhão entre os diretores financeiro inovação presidente infraestrutura edificações nós estamos aqui chegando praticamente a casa aí de 20 milhões com de gastos mais de 20 milhões com cargos comissionados nós temos aqui tanto na Câmara como no Poder Executivo uma norma do Tribunal de Contas que diz olha você pode exercer esse gasto desde que o número de comissionados tenha uma correlação a quem ele comanda o comissionado que está em em poder de em cargo de comando e ao nível ao percentual a minha pergunta é se a empresa deve 200 milhões e a folha de comissionados passa de 20 milhões foi feito algum indicativo para a presidência da empresa de que um dos problemas estava justamente nos comissionados ou mais uma vez isso é uma decisão da diretoria da empresa que não passa pela diretoria pela gerência jurídica vereador a questão de relacionada a cargos é uma questão da administração da diretoria da empresa dos conselhos do conselho da empresa que cria os cargos em relação ao número de cargos e o valor que é pago para isso a orientação que é dada pelo antigo escritório que cuidava de todos os departamentos de tribunal de contas não era feita por mim era feita por um outro escritório de advocacia tudo que é relacionado ao tribunal de contas era feito por outro escritório perfeito só continuando sobre essas orientações nós temos o que foi informado para nós na folha de pagamento de comissionamentos cargos de 12.228 reais cargos de 8.259 reais cargos mais uma leva de 10 cargos de 12.000 cargos de 10.000 totalizando esses cargos cargos também de 5.000 de 6.000 enfim totalizando quase 250 cargos a informação que nos foi passada estes cargos ao serem criados teve um parecer jurídico desta diretoria para criar os cargos nesta conformidade esses cargos não foram criados depois que eu cheguei perfeito é presidente perfeito obrigado é voltando aqui sobre os documentos que nos foram enviados também é contratos é do PCM é esses contratos o senhor tem ideia da quantidade da PCM o plano comunitário de melhoramento esses contratos o senhor tem ideia de número aproximado de contratos assinados estão em vigência entre munícipes e Proguaru o número exato eu posso passar para o senhor mas a quantidade é grande inclusive de processos que nós temos dificuldade até para receber mas o PCM é natural a origem do contrato é para que a empresa receba obviamente receba um trabalho de serviço prestado de serviço prestado perfeito você também disse o doutor disse para nós aqui sobre o contrato citando o contrato da educação a minha pergunta é no contrato da educação PMG educação nós temos um contrato por exemplo vou pegar um limpeza dos próprios é valor recebido 75 milhões 652 estou falando 2017 tem um saldo apenas de 763 mil um outro contrato de controle de acesso também da educação 91 milhões 559 se a gente colocar o da saúde tem mais um contrato de 19 milhões serviço de limpeza mais um gente eu só pediria se não sai aqui atrapalha a gente é enfim a minha pergunta é um outro vereador disse aqui questionando esses contratos e o doutor disse o seguinte esses contratos são assinados mas eles não são realizados nem sempre na sua totalidade exato então no caso de 2017 desculpa no caso do contrato assinado em 2017 que tem vencimento em 30 do 10 por exemplo estou pegando aleatório que é um de 75 milhões ele diz o contrário porque se já pagou 75 milhões e se tem um saldo a receber de 763 o residual é menor do que o que foi inicial nesse caso sem dúvida nesse caso portanto seria uma exceção? não é questão existem contratos que nós não conseguimos medir reforma por exemplo eu não é a minha área eu sou do jurídico mas a reclamação que tem é que a área pega o contrato e não consegue executar uma das deficiências que eu consigo apontar mas tem uma dificuldade de medir também para poder cobrar? não medir não às vezes não precisa fazer o serviço tem a contratação tem a previsão que vai precisar de reforma mas na prática não precisa e aí não é pago não é pago obviamente perfeito estou indo aqui já para os finalmente contrato da educação eu só queria dizer aqui nós tivemos uma fala que eu até acho que o vereador não está mais aqui com uma pergunta muito incisiva falando qual relacionando os funcionários e aposentados e citando como um câncer para a empresa primeiro eu acho que nós temos adotado uma linha de não achar que o problema está localizado no aposentado os aposentados são 353 hoje se a empresa optasse por dispensar estes 353 aposentados ela teria uma cobertura jurídica para fazer ou existe entrave não é possível se pensar é possível é possível legalmente é possível perfeito por último última pergunta nós mandamos uma uma pedindo uma informação que é o plano de recuperação ou reestruturação da empresa proguaru plano esse que foi feito e nós pedimos para que ele fosse encaminhado ele não foi encaminhado com uma justificativa dizendo que o plano é vírgula não podemos encaminhar o plano tal 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 vírgula porque não foi aprovado o que eu estou entendendo da resposta é que é uma forma de não chegar essa informação até essa comissão o que nós temos conhecimento é que existe um plano foi elaborado por servidores de carreira da casa e não foi encaminhado porque eles estão condicionando a estar ou não aprovado o senhor tem conhecimento desse plano o plano é um plano que não é aprovado em tese ele não existe o plano só pode ser aplicado após que o conselho aprova esse plano não adiantaria mandar um plano que não foi aprovado porque não poderia ser executado mas me desculpe a divergência se o plano é feito com mão de obra da empresa que é uma empresa pública se perdeu tempo para fazer isso ele vira um documento público independente de ser aprovado ou não por exemplo quando vocês na Proguaru vão contratar uma empresa faz todo o processo e chega lá no final desiste de assinar o contrato não é que o processo não existe ele continua existindo só não se assinou o contrato o plano ele continua existindo então o doutor tem conhecimento existe esse plano mas não aprovado não aprovou o conselho não aprovou o plano perfeito eu tinha só esquecido de uma nós fizemos uma pergunta qual o valor que seria destinado se fosse demitir se fossem demitidos todos os funcionários quanto se gastaria com verbas recisórias a resposta que veio foi verbas da ordem de 69 milhões para fazer essa rescisão está aqui no nosso relatório encaminhado pela empresa a minha pergunta é existe previsão orçamentária e financeira existe esse dinheiro no caixa hoje da empresa para se quitar todas essas 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 em dinheiro vereador não em dinheiro não esse dinheiro não existe dinheiro não 70 milhões se eu tivesse 70 milhões provavelmente eu não estaria aqui então ou seja quando for fazer a demissão terá que encontrar o recurso é isso se for o caso de encerrar a atividade das empresas quem fizer essa proposta terá que dar os caminhos mais adequados por enquanto não foi dado esses caminhos o executivo não deu esse caminho ainda não mandou fazer estudo perfeito de minha parte encerro aqui as as minhas as minhas perguntas 69 milhões 400 e alguma coisa verbas recisórias não aí não é imposto é dívida da empresa 200 só para refazer eu sei onde só uma última aqui conversando com o vereador lauri este valor de 200 milhões nós estamos falando de que tipo de dívida geral dívida tributária fornecedor é dívida geral não é dívida de tributo não somente não perfeito esta pergunta eu não tinha feito vereador lauri obrigado pela assessoria é fundamental porque tem muita gente dizendo que tem uma dívida de imposto de 200 milhões não tem de imposto tem de parcelamento e tudo mais tem 200 milhões de imposto eu posso pegar o número exato para o senhor mas só de imposto tem mais de 200 milhões mais de 200 milhões a dívida é maior aqui é de acúmulo de prejuízo só de imposto o relatório que nos foi enviado o relatório que nos foi enviado não consta esse valor mas para a gente não ficar aqui no debate nós vamos refazer para deixar específico eu passo especificando cada um dos valores pode ser então você anota nós temos que fazer uma pergunta até para mim para o vereador lauri ter a certeza disso do detalhamento dessa dívida o que é tributo o que é fornecedor o que é parcelamento o que é parcelamento já foi pago perfeito eu concluí aqui a minha parte de perguntas vereadores vereador os vereadores que quiserem fazer conclusões sobre esta parte o microfone está aberto vereador geral tem uma questão que eu vou responder viu vereador geral nós vamos entrar por favor não mas as considerações finais é isso que eu estou dizendo existem considerações que vocês queiram fazer que tem a ver com a presença do Luciano aqui é isso que eu estou perguntando se tiver façam agora porque se não eu dou por encerrado essa parte da reunião com ele então por favor utilize por favor tem a palavra vereador Maurício Brinquinho utilize não não é não é resposta de novo são considerações só considerações vou fazer os comentários que o vereador Romeu estava falando eu quero agora fazer aqueles comentários que o vereador Romeu estava fazendo bem na hora das perguntas pelo que eu que eu entendi nesses dois dias agradeço novamente o o doutor Luciano é que essa empresa pode dar lucros que já deu tem tido recuperação né no tempo que o doutor esteve aí é que pode ou não pode ser suficiente né que não houve decisão da direção da empresa pela extinção da empresa que pelas respostas não parece que houve o cumprimento do estatuto da empresa por que que eu digo isso porque reunião para depois passar para uma para uma sessão da câmara pedindo a extinção não pode haver por que que está bem claro dentro do estatuto da da proguaru que para haver uma discussão sobre a extinção da da proguaru deve haver uma assembleia e compareceres do conselho fiscal e ainda precisa autorizar os administradores a confessar falência ou pedir recuperação judicial e até agora em todas as perguntas e tudo que foi discutido aqui não houve nada dessa forma então não pelo que foi discutido aqui não foi seguido nenhuma dessas nenhuma dessas fases presidente né então não houve cumprimento nem nem do estatuto para se pedir aquela sessão porque a sessão foi um pedido foi pedido de extinção correto presidente foi o que foi votado lá não foi um pedido como desculpa vereador lauri ao contrário do que foi pedido do pedido do vereador lauri não ao contrário do que o vereador romildo disse que foi uma preocupação eu não lembro agora dos dois se eu tiver errado vocês me corrijam por favor que foi uma preocupação se a empresa falisse e não tivesse como pagar os trabalhadores não não foi isso que foi pedido lá não foi essa conversa que foi apresentado aos vereadores foi simplesmente pela extinção sem consultar sem sem aplicar o estatuto de maneira nenhuma não foi discutido a possibilidade de recuperação judicial da empresa como previsto no artigo 12 eu estou aqui com o estatuto na mão então não foi não foi realizado de forma ao meu ver diante das perguntas que eu fiz o que deveria ter sido feito corretamente conversado com também diante disso feito essa discussão com todos os trabalhadores e aí a gente precisa dessa forma que eu estou vendo né precisamos analisar e é esse o que eu vejo aqui nessa comissão de estudos a gente precisa diante de todos os documentos também que nós pedimos a mais aqui precisa analisar que eu peço que essa comissão e eu tenho certeza que essa comissão vai analisar estudar se a Proguaru é que custa caro para o governo ou se hoje é o governo que está custando caro para o Guaru né se é o governo que traz prejuízo para o Guaru da mesma forma que o governo hoje tem trazido prejuízo para o sistema de transporte ou para a própria coleta de lixo porque se é dessa forma daqui a pouco nós vamos ter que extinguir o transporte público porque o governo está devendo 25 milhões para o transporte público e não consegue pagar não consegue reestruturar o transporte público vai ter que extinguir a coleta de lixo porque está devendo 18 milhões vai ter que extinguir o próprio governo porque não consegue pagar as cestas básicas e aí nós vamos ficar sem governo então dentro do do que foi discutido nesses dois dias foi essa mais ou menos uma conclusão que eu cheguei presidente antes de passar para os vereadores até por uma questão de justiça o doutor pediu para fazer uma fala passa ele primeiro pode ser doutor só fazer um esclarecimento presidente eminente vereador Brinquinho também em relação ao que foi tratado na reunião de conselho supri a exigência do estatuto porque o que foi tratado é a contratação de um estudo que irá com a possibilidade real de extinção da empresa então o conselho simplesmente autorizou que se faça esse estudo ele não encerrou a empresa então é superior ao que o estatuto exige perfeito com a palavra vereador Romildo depois vereador Lauri vereador Lauri primeiro com a palavra vereador Lauri para suas considerações não estamos mais em perguntas mas se suscitar algum tema que o doutor queira falar eu vou passar a palavra para ele de forma democrática respondendo aqui até a fala do vereador Brinquinho fui eu até quem fiz o comentário mesmo porque vereador é que quando antes do projeto chegar na casa nós até como é do seu entendimento o projeto veio da prefeitura e nós da base tivemos algumas informações a respeito da situação da Proguarum e quando o projeto chegou na câmara nós sabíamos que a situação da Proguarum não era boa e até por isso o fato de nós termos votado favoravelmente pensando na manutenção dos direitos dos trabalhadores mas claro dentro da própria sessão como já dito aqui pelo doutor houve uma emenda para que viesse o estudo para ver realmente a viabilidade então não é que foi tomada uma decisão assim aleatória nós tomamos baseado até numa reunião que houve entre os vereadores da base e posteriormente dentro da reunião foi também aprovada uma emenda para estudar a viabilidade de continuação ou não desta da empresa então não que nós como da oposição não sabia porque não participaram da reunião na ocasião era só isso para esclarecer obrigado vereador lauri com a palavra vereador romildo santos senhor presidente na realidade eu queria agradecer aqui o doutor luciano que foi muito gentil respondeu todas as perguntas a gente pede até desculpas se de repente esse vereador ou qualquer outro vereador de alguma certa maneira fez alguma pergunta que não faz parte do jurídico mas aqui a gente tem nossas curiosidades nossos pensamentos e nossas dúvidas né e queria também dizer o seguinte fiquei surpreso agora então são 200 milhões de impostos são anteriores a 2017 16 né ou seja das administrações anteriores que passaram e mais 200 milhões de dívida aí pelo menos né de fornecedores e de restos a pagar e etc né então nós temos aí logo de cara 400 milhões está chegando os documentos como o presidente Edmilson falou nós vamos analisar aí o balanço tudo certinho todas as informações e queria dizer também virador Brinquinho que nem tudo a gente pode encerrar dessa forma o senhor falou do transporte mas queria lembrar o senhor né que é presenciado dos condutores de São Paulo também exerce a função mas antes de 2012 nenhuma empresa de ônibus e nenhum pirueiro que chamava de lotação precisava de um real da prefeitura municipal de Guarulhos nenhum depois do projeto do bilhete único implantado pelo prefeito Sebastião Almeida que favoreceu bastante mas ele compartilhado acabou gerando uma dívida imensa hoje se eu não me engano são 70 milhões de reais que a prefeitura deve para os empresários né e para os micreiros se não me falha a memória 30 e poucos milhões né e foi feito até um acordo com os micreiros é que se eles não recebessem poderia acho que perder o prazo para poder ter o recebimento e ia cair para precatório então nós estamos falando de 110 120 milhões que antes de 2012 isso não existia e 2015 2016 foi o débito maior que todos os transportadores têm então a gente precisa também estudar sim os transportadores como que a gente pode fazer para melhorar né porque na realidade quando a população de Guarulhos até o último candidato a prefeito do partido de vossa excelência falou que se dependesse dele seria de ponto de um ponto final a outro não teria a baldeação né que a população não gosta de baldeação mas a gente vai assunto aqui é pro Guaru só para poder pincelar que ficou 110 milhões aí também pendente do bilhete único São Paulo hoje são 6 bilhões né que paga o transporte né eram 9 conseguiu diminuir 3 bilhões nosso faturamento da cidade de Guarulhos é 4 bilhões São Paulo é uma a maior do Brasil né mas eu queria dizer o seguinte e também pedir para o senhor presidente a gente precisava chamar mais alguém para poder dar algumas explicações pelo que eu percebi aqui a maioria dos vereadores aqui tem dúvidas não só mais jurídicas doutor Luciano acho que já esqueceu boa parte delas mas dúvidas de repente financeiras né eu acho que nada como chamar o diretor financeiro né Roberto não sei se é Roberto o nome dele ou Gilberto né diretor financeiro da Proguaru para como? Ricardo Ricardo é o Ricardo para ele vir aqui também na próxima terça-feira para a gente poder fazer algumas perguntas para ele cada vez mais com essas perguntas que nós estamos fazendo está clareando o nosso raio-x da Proguaru né acho que seria isso presidente vou encerrar por aqui obrigado obrigado vereador Romildo eu gostaria que vou voltar as duas questões tanto a suscitada por vossa excelência como a suscitada pelo vereador Geraldo Celestino gostaria aqui utilizar também as minhas palavras finais nesta parte da reunião agradecer doutor Luciano pelos esclarecimentos eu acho que a gente pôde ter uma ideia aqui eu acho que tem um problema concreto doutor que não não quero culpá-lo por isso porque as informações que vem elas são informações incompletas por exemplo para vocês terem uma ideia poderia se mandar de forma organizada por ordem alfabética então se opta por mandar para a gente ter mais dificuldade de consultar ninguém aqui está querendo que essa comissão seja uma comissão que aponte soluções todos nós queremos apontar soluções e para mim a solução melhor é aquela solução que preserva emprego e que reestrutura a empresa essa é a melhor solução mas dessa forma com essa qualidade de informações nós vamos ter problemas porque por exemplo o plano de reestruturação existe e aí utiliza-se de uma vírgula para poder não mandar não tem sentido obviamente que nós temos na nossa prerrogativa também a ida enquanto vereador a ida até a empresa eu não quero exercer isso para não parecer uma como eu vou dizer uma atitude extrema autoritária mas nós estamos numa situação muito precisando desses documentos de forma mais efetiva e mais rápido e de preferência que ele venha num formato mais adequado para vocês terem uma ideia o formato que veio para a gente foi em CD não sei se vocês sabem a maioria dos computadores não lê mais CD o meu por exemplo não lê a gente teve que mandar para alguém para poder ter um computador para transformar isso num arquivo então só gostaria de dizer que se todos colaborarem inclusive a administração nós vamos ter o melhor resultado possível desta comissão os números colocados aqui de dívida as dúvidas que a gente tem eu acho que ficaram bem encaminhadas a própria questão de hoje de forma concreta a gente não ter o valor não ter o indicativo de onde sairão os 70 milhões de reais para pagar a rescisão se for o caso são preocupações que vão nos norteando porque tanto nós da oposição que temos uma posição firme contra o fechamento da Proguaru e daqueles que defendem que a empresa feche tem que ter esse norte porque fechar a empresa e não ter garantido sequer eu não quero que feche mas quem defende tem o fechamento tem que pensar se tem ou não o recurso então eu queria agradecê-lo aí e se for desejo dessa comissão e sobrar tiver alguma dúvida a ser dirimida o convidaremos de novo para estar aqui tá bom obrigado desculpem aí desculpe pela situação da semana passada a gente já não ter concluído tomamos aí dois dias mas eu acho que foi bastante produtivo porque fizemos com calma muito obrigado obrigado é uma honra poder contribuir estou à disposição se alguma questão não ficou clara eu estou à disposição para ajudar muito obrigado obrigado pela presença e vamos dar sequência à nossa reunião fique à vontade para se retirar se quiser continuar também essa reunião é pública fique à vontade vou começar aqui pela questão encaminhada por último do vereador Romildo a assessoria que me passou o nome do diretor administrativo financeiro é Ricardo Bortoleto eu acho que é esse que a vossa excelência se refere está escrito aqui é da página da Proguarum gerente Ricardo Bortoleto gerente administrativo financeiro eu só pediria o seguinte que nós fizéssemos dois encaminhamentos sobre futuras vindas aqui que seria o seguinte ou o doutor Ibrahim ou o doutor Francisco Caroni ou os dois nós em determinado momento vamos ter que ouvi-los qual o encaminhamento que eu faço a gente aprove para terça-feira o doutor o Ricardo Bortoleto que é o gerente já fica marcado e a gente faça faça a expedição de um ofício ao diretor-presidente para que ele opte nas próximas terças-feiras que ele queira ou outras considerações que ele queira fazer porque a gente já deixa os dois encaminhados nós não estamos fechando a vinda dele aqui neste ou naquele dia nós estamos já mandando um documento para que ele já tenha ciência que nós gostaríamos de ouvi-lo então os dois encaminhamentos é o que eu faria aprovamos o de terça e já deixamos encaminhado não com data este convite ao diretor-presidente não, não, não vai ser o financeiro primeiro Laura, é só a gente já deixar este encaminhamento para o diretor-presidente Desculpa, vereadora utilize a palavra aqui por favor tem a palavra a vereadora Márcia Tasquete sobre este tema que nós estamos falando por favor utilize a palavra aqui eu acho importante ouvir o financeiro porque é muito triste você ouvir o tempo todo nós estamos falando aí de 4.700 famílias que vão perder o emprego ou que vão receber ou que vão deixar de receber conforme se falou aqui só que nós só ouvimos falar das dívidas e todas as vezes que foi perguntado ao jurídico qual que seria o valor do patrimônio da empresa qual que seria o valor do ativo dessa empresa ele falou o tempo todo não sei informar então quer dizer como que você sabe informar de cor e salteado todos os valores devidos mas você não sabe sequer aproximar quanto se tem de ativo dentro da empresa isso me preocupa muito e eu acredito que por conta dessa preocupação que inclusive é dos demais vereadores eu acredito que tem que ser ouvido o mais urgente possível o financeiro antes inclusive de qualquer relatório porque depois nós vamos bater a informação que vão nos dar aqui com os relatórios nos números que vão nos dar nos documentos eu acredito que essa é a melhor forma é isso obrigado registrada a opinião antes fosse um encaminhamento tão linear assim vereador vereador lauri é é que na verdade a votação foi feita todas as vezes desde que tenha mais de uma proposta eu sempre pergunto há consenso sobre a proposta apresentada e até agora tudo foi tirado por consenso porque ninguém levantou a mão até agora para dizer discórdia desculpe tem uma correção o vereador Romildo teve uma diferença por exemplo em relação a convocação do presidente Francisco Caroni eu falei há consenso vereador na reunião levantou questão de ordem não na reunião passada e aí eu ouvi o que o vereador disse o vereador disse olha eu acho que é muito cedo muito prematuro vamos ter documentos para poder chamá-lo por favor vereador utilize aqui por favor vereador com a palavra vereador Geraldo Celestino senhor presidente eu solicito a vossa excelência que a partir dessa reunião todas as votações todas as decisões da comissão seja colocado em votação e nem que seja votação simbólica para não gerar divergências posteriormente se a forá a permanência comissão os contrários se manifestem é isso tem que ser colocado porque se houver divergências posteriormente olha está aqui foi colocado em votação e o próximo ponto que eu vou discutir é justamente essa questão da contratação da fundação e não houve votação aqui na segunda informação dos vereadores não houve votação houve uma sugestão de um vereador acatado por unanimidade e o plenário não se manifestou se manifestou se manifestou segundo informações o silêncio vereador é manifestação segundo informações o senhor acabou de falar do rito que a gente usa no plenário os contrários se manifestem e os favoráveis permanecem a comissão reuniões online a diferença da presencial não essa foi presencial essa decisão foi tomada presencial então eu peço a vossa excelência para que não aconteça isso que se coloque em votação essa decisão por exemplo que vossa excelência fala foi feita de forma presencial com a contando com aqui todos os 11 membros mais vereadores que não fazem parte diretamente da comissão o que eu gostaria de dizer vereador vamos é sobre esse assunto com a palavra vereador geraldo eu já encaminho com a palavra vereador Romildo presidente eu alô alô está ouvindo senhor presidente eu discordo um pouquinho do vereador geraldo Celestino vereador geraldo que na realidade em algum momento nós vamos ter que chamar realmente o presidente Carone então eu vejo com bons olhos sim o ofício do senhor dando a ele a oportunidade de marcar a data para poder vir aqui a essa casa e tirar todos os esclarecimentos aos nossos vereadores eu até peço para os vereadores o vereador geraldo como solicitou a votação que a gente vote favorável sim porque o presidente Carone depois dele a gente pode chamar também um outro presidente também de outra época para poder dar esclarecimentos também o interventor o interventor exatamente quanto mais informações nós tivermos mais visão nós vamos ter quando chegar o relatório da empresa de auditoria contratada que é a FIP aí tudo vai se juntar nós vamos fazer uma conciliação vamos dizer que vamos fazer de coisas mas somos financeiros vamos fazer a conciliação bancária conciliação de documentos de informações para ver se a gente chega num veredito né vereador Jarei numa posição que a gente pode passar para os funcionários pode passar para a população e pode passar para os membros da Câmara Municipal eu acho que pode convidar sim seu presidente obrigado vereador Romildo vereador Lauri com a palavra sobre isso utilize aqui o microfone por favor senhor presidente eu só queria me manifestar referente a primeira reunião porque nós chegamos aqui a conclusão que nós precisaríamos de um auxílio para nos basearmos na nossa decisão eu queria que ficasse bem claro para essa comissão e para essa casa bem claro até o que está escrito aqui está aqui grafado está até em amarelo que eu fiz questão de solicitar como já houve questionamentos aqui com relação que o estudo da FIP até por base da oposição que viria já preparado para o fechamento essas coisas primeiro eu solicitei um estudo de um órgão para auxiliar a comissão da real situação da Praguaru mais nada é assim que eu estou deixando bem claro não adianta e quem tem que pedir isso se fosse aprovado pelos membros aqui dessa comissão é que isso seja aprovado venha através desta comissão o que eu quero dizer bem claro não pode com todo respeito ao presidente dessa casa ele fazer a contratação a contratação tem que ser feita através da comissão de estudos para vir exatamente como foi escrito aqui estudo da real situação da Praguaru e não aparecer um estudo aqui de o que deve ser feito quanto que tem que nós não estamos fazendo isso bem claro nós estamos fazendo um estudo para ver a situação real tanto que foi muito importante as informações do doutor aqui embora que eu acho que ele entrou numa área prima dele eu acho que o financeiro é o melhor cara para dizer para nós porque a única preocupação que eu tenho e somo informações para todos é que tem muito fornecedor que não vende mais para a Praguaru porque não recebe e outra coisa eu estou vendo a hora que um fornecedor entrar com uma ação judicial e travar as contas da Praguaru e os funcionários passarem a não receber mais também tem isso então eu quero que apure se o que é o real vou ler em amarelo novamente que foi dito na época auxiliar esta comissão no estudo da real situação da Praguaru e não para estudar viabilidade ou não viabilidade como foi dito também no caso da FIP ok e que parta desta comissão perfeito com a palavra vereador Lauri concluiu aqui é sobre o tema vereador porque nós precisamos encaminhar já deu o horário aqui também da nossa reunião não mas eu eu não eu não eu não abri ainda eu vou abrir vossa excelência vai poder falar é que eu não então então vereador mas vamos fazer vamos fazer já pode ficar aqui pode ficar é o senhor é muito gentil presidente obrigado é o que eu estou querendo dizer é o seguinte vamos vamos resolver o que está a posto agora que é a questão de expedir um ofício para o doutor Caroni e fazer o convite para terça-feira para o financeiro as duas atitudes terça-feira que vem será convidado para sentar aqui conosco o o responsável financeiro que já foi falado o nome aqui o gerente financeiro perfeito e ao mesmo tempo será expedido um ofício colocando para o doutor Caroni as outras terças-feiras 15, 22 ou considerações que ele queira fazer obviamente que tem que ser terça-feira porque senão nós teríamos que alterar a agenda de todos os vereadores aqui não seria bom podemos fazer porque tiramos isso aí entramos no tema que o Geraldo colocou não não todos os vereadores eu estou falando aqui eu estou falando para quem está remoto e para quem está aqui não é que eu estou olhando mais para vocês porque vocês estão falando mais do que eles né vocês estão sempre pedindo a palavra eu consulto aqui a todos os vereadores que estão de forma remota ou forma presencial se é unânime este encaminhamento de convidar para terça-feira que vem o gerente financeiro dois expedir ofício ao diretor presidente Francisco Caroni para que o dia 15 dia 22 ou a próxima terça-feira enfim que ele coloque uma data para lembrando que nós teremos recesso a partir do dia primeiro de julho portanto neste período nós não realizaremos essas reuniões então vai interromper o nosso prazo vai se jogar para agosto então só lembrando isso podemos fazer dessa forma existe alguém queira levantar contrariamente essa proposta favorável senhor presidente ninguém se manifestando o contrário como nós já fizemos da outra vez mais uma vez é uma proposta aprovada vereadora Sandra falou alguma coisa não 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 presidente sou favorável também tá bom então por unanimidade tendo em vista a manifestação a não manifestação de vereadores contrários será feito da forma como eu disse anteriormente diretor financeiro terça-feira e já o ofício para que esteja conosco também o presidente francisco caroni perfeito com a palavra agora vereador geral do celestino superado esse assunto vamos ao outro que vossa excelência quer discutir senhor presidente agradeço vossa excelência vossa excelência é um presidente democrático senhor presidente eu fiz a colocação eu indago de vossa excelência na questão da votação a votação que não houve aqui no plenário da comissão e a decisão de vossa excelência e o entendimento de vossa excelência que foi consenso na comissão eu discordo de vossa excelência diverjo então eu queria saber indagar de vossa excelência a comissão tem um relator temos uma assessoria técnica acompanhando o trabalho da comissão qual a função do relator nessa comissão isso que eu indago qual a função do relator que foi preciso terceirizar esse serviço contratar uma empresa uma fundação é essa a minha divergência é essa minha discórdia então pela ordem vereador Brinquinho depois eu também gostaria de escrever enquanto o vereador Brinquinho se desloca pra cá nós recebemos uma resposta de um ofício feito por essa comissão ao sindicato dos trabalhadores da administração pública municipal de Guarulhos e STAP colocando tendo em vista muitos trabalhadores questionando e perguntando sobre as reuniões e o resultado e a gente não tem conseguido fazer no horário porque o horário é às 14 horas muitos trabalhadores questionaram achamos por bem aqui também de forma consensual de oficiar os dois sindicatos tanto o sindicato dos servidores municipais como o sindicato dos rodoviários dos motoristas de Guarulhos são os dois sindicatos que representam pra tentar construir com eles uma forma desta comissão não realizar as reuniões reunião continua sendo 14 horas 14 horas das terças mas a gente poder ir a cada setor da Proguaru e disponibilizar as informações quando eu estou dizendo a gente ir é aberto a todos os vereadores que queiram participar enfim então nós recebemos o ofício já do STAP aqui com uma resposta positiva então vamos assim peço já coincidentemente que o nosso presidente do sindicato está aqui que oficie e nos devolva a consulta feita para que a gente já possa como eles propuseram aqui uma reunião de trabalho para decidir esses dias quais locais nós vamos que horário é mais apropriado e assim por diante ok presidente eu preciso de uma questão de ordem eu gostaria fosse lida a emenda que foi feita no no na lei né para o estudo de viabilidade e na sequência não por favor um minuto só é o é o depois da vez só o projeto aqui a gente acumula as funções de secretário e presidente é vereador brinquinho eu vou ler aqui o artigo original é o que está reproduzido na lei 7879 que tem a seguinte redação artigo primeiro fica autorizada a extinção da progresso de desenvolvimento de Guarulhos S.A. pró Guaru a ser efetuada até 31 de 12 de 2021 este era o texto original como é que ficou com a emenda a emenda vem depois da vírgula vírgula é o que foi emendado na lei desde que haja a apresentação de um estudo efetuado por um instituto de notória especialização comprovando a incapacidade financeira e a situação pré-falimentar da empresa desde que haja um estudo comprovando ok o senhor poderia então por favor ver ler a publicação da contratação da empresa que foi feito isso para fazer esse estudo publicação de 30 de abril de 2021 diário oficial do município de Guarulhos página 25 autorização e ratificação de dispensa barra inexigibilidade de licitação processo administrativo 93 07 barra 2021 contratado fundação instituto de pesquisas econômicas FIP objeto serviços técnicos especializados para realizar análise sobre a situação da Proguaru em termos econômicos financeiros legais e operacionais e o comprometimento da continuidade da sociedade frente ao disposto na lei municipal 7.879 barra 2020 fundamento inciso segundo artigo 25 da lei 8666 lei de licitações 8666 barra 23 vigência quatro meses valor 1 milhão 898 mil 350 reais data da autorização e ratificação 27 de abril 2021 dado exposto eu gostaria de discordar do vereador Geraldo Celestino primeiro vereador eu tenho tenho total total confiança no vereador André Alves e não acho que nenhuma entidade deve fazer o relatório de maneira nenhuma foi colocado aqui o vereador e o vereador deve fazer o relatório nem a FIP nem outra nem outra entidade deve fazer o relatório aqui ué nós temos um relator então deve ser feito por ele não é isso vereador Romildo eu concordo com isso em número de grau inclusive não devemos usar o relatório da FIP aqui não de maneira nenhuma de maneira nenhuma mas o relatório mas o relatório da FIP assim como o vereador Lauriz também sabe ela vem destinada a ver a forma da de como a falência da ela é destinada a um objetivo não é ver está aqui está escrito da mesma forma que a emenda visa o estudo mas visa o estudo do problema da 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 praguaru em nenhum momento na emenda diz para ver o estudo se há possibilidade da praguaru ter uma viabilidade então o que foi discutido aqui não é que seja um estudo eu concordo com o vereador Lauriz que o estudo é para ver se realmente tem problema tem mas tem condições dela também ela se firmar então o que a gente pede aqui que no olhar dos dois relatórios das empresas que vão fazer que a gente também analise os dois relatórios para fazer um relatório um terceiro relatório que é o nosso que não tem nada a ver que não tem nada a ver com o relatório das duas empresas mas que a gente possa mas que a gente possa ser assistido de um relatório também que não seja um relatório que já tem uma linha de de análise não é isso vereadora Marcia Tasquete porque o relatório que foi pedido já na publicação da contratação aqui da FIP que é uma empresa de renome ele já vem com uma destinação presidente ele já vem com um encaminhamento que é um encaminhamento que está pedido no na lei é um encaminhamento que está pedido na lei e na lei está escrito lá extinção da Proguaru e aí nós só estamos querendo para que seja e aí sim para que a gente tenha realmente para que a gente tenha gostaria da eu gostaria peço peço aqui que a gente se concentre na fala do vereador Brinquinho se os vereadores da base do governo quiserem uns cinco minutos de suspensão a gente suspende para vocês conversarem aqui é democrático então tá bom então garantindo a palavra garantindo a palavra vereador Brinquinho se o relatório da FIP já vem com o destino certo nós precisamos ter o outro lado para que a gente tenha uma análise neutra isenta é lógico ok isso não peraí vem um relatório que só fala do fechamento assistência técnica para que a gente olhe obrigado vereadora Marcia Tasquete para que aí sim o relatório que virá é de como a empresa está e se ela tem ou não tem condições de permanecer aberta porque o outro só vem aqui claramente pela publicação só vem dizendo que ele só pode fechar então esse relatório que está sendo contratado pela FIP por aqui ele não vem dizendo se a empresa tem alguma condição de ficar aberta nenhuma e não é uma auditoria não é uma auditoria a não ser que todos que também queiram que façam uma auditoria geral a ele também e aí pega-se todos os anos que quiserem porque eu acho que é muito difícil também né a gente já ter já ter um governo de quatro anos aí e toda hora tem que ficar relembrando lá atrás porque não tem nada dentro do governo que possa que possa usar para nos autodefender né deve ser difícil tem uma dificuldade ainda não tem nada no governo que você tenha tem sempre que lembrar lá atrás que o próprio governo não fez nada para você poder utilizar ele para defender tem sempre que lembrar lá atrás que os 25 milhões estão aqui agora os 10 milhões estão aqui agora então é isso que é e olha tudo bem mas já foi votado eu acho que também é uma foto de respeito com os vereadores que estavam aqui naquele momento no na na comissão de estudos apesar de eu ter todo o respeito por vossa excelência vereador geral obrigado vereador brinquinho é estou concedendo a palavra para o vereador lauri rocha vereadores que vereadoras que queiram se inscrever as inscrições estão abertas é só utilizar o microfone bom senhor presidente então concordo com o vereador brinquinho gênero número e grau então se ele acha que o relatório que foi feito pela FIP é para o fechamento então eu peço que se apresente aqui uma nova votação para um novo relatório da viabilidade do não fechamento que não foi o que eu pedi o que eu pedi foi estudo da real situação e não estudo de viabilidade para se ela possa prosseguir ou não o que eu pedi é um estudo atual qual é a situação da Proguaru como ela se encontra se nós vamos fazer um relatório para fazer viabilidade daqui para frente do prosseguimento é um estudo diferente nós vamos cortar isso fazer aquilo aí vem um estudo diferente de outro órgão então aí teremos que votar um estudo de viabilidade e não um estudo da real situação da Proguaru como eu pedi porque estudar viabilidade vem um estudo ruim aí na viabilidade vem vamos cortar isso fazer aquilo aí já é uma coisa que o relator vai ter que definir não vai ser nós então o que o estudo que eu pedi no auxílio dos membros aqui da comissão era de ver a situação da Proguaru somente isso para ajudar nós tomarmos a nossa opinião agora como o vereador considera que o estudo da FIP é para fechar e esse que vai vir é para poder ele quer um estudo de viabilidade para não fechar aí são estudos diferentes o que eu pedi era um estudo de situação então podemos aqui dentro da comissão dentro dos membros eu giro ao senhor que possa por pedir aos vereadores análise de um pouco de um estudo diferente do que eu pedi que é um estudo seguindo a orientação do vereador Brinquinho a viabilidade de prosseguimento da empresa que é diferente gente porque viabilidade se vem com ideias olha vamos fazer isso vamos propor aquilo vamos fazer isso aqui fazer o que vai acontecer pode dar certo ou não o que eu pedi aqui nada mais é eu quero preto no branco o que é que nós devemos o que não devemos quanto mais nada nada que vai viabilizar o que vai estudar a real coisa e depois a comissão e o relator vim com a opinião dele aqui passar o relator o posicionamento dele para os membros da comissão aprovarem ou não então senhor presidente é isso que eu queria dizer se é para haver um estudo de viabilidade de continuação que façamos um novo pleito diferente do que foi feito inicial obrigado é só gostaria aqui o vereador Maurício Brinquinho pediu é um minuto só vereador Geraldo é vereador Lauri vossa excelência está apresentando então que a gente é altere o que foi deliberado anteriormente com uma nova proposta reaberto os trabalhos gostaria aqui de dizer nós tivemos uma pequena interrupção mas demoramos um pouquinho para retornar para ter certeza de que teríamos condições técnicas de continuar nós estávamos debatendo o assunto sobre a questão de como vai se proceder a continuidade dos trabalhos dessa comissão no tocante e o problema eu acho que está aí localizo aí sobre o relatório vereador Geraldo Celestino me colocava o papel do relator me perguntava sobre o papel do relator e vereador quer ponderar pela ordem vereador Geraldo Celestino com a palavra eu mantenho minha posição senhor presidente porque qual a função do relator se você for contratar uma fundação para estar acompanhando e elaborando esse relatório isso aqui nunca aconteceu na Câmara Municipal e nenhuma comissão de estudo aconteceu isso há divergências há divergências eu estou entrando hoje aqui no lugar do vereador Anistaldo pela vaga do PSC fui 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 votado pelos partidos que contém que dois vereadores na bancada é respeito vossa excelência então eu vou fazer um pedido senhor presidente ao adiantar na hora tá eu vou pedir um compromisso de vossa excelência vossa excelência e o relator amanhã conversar com o presidente Miguel Martelo o vereador André Alves relator vossa excelência presidente e pedir para o presidente não tomar nenhuma posição até a próxima reunião da comissão terça-feira eu queria esse compromisso de vossa excelência concluiu vereador concluí vereador na verdade nós estamos aqui tentando fazer da melhor forma possível eu acho que quanto mais subsídios nós tivermos para embasar o nosso trabalho ele será de mais serventia tanto para a questão dos trabalhadores da Proguaru como para a cidade como para essa casa nunca foi contratado um serviço para a comissão de estudos talvez porque não tenha sido solicitado eu nunca presidi uma comissão de estudos mas desde que eu assumi o compromisso de presidir essa comissão eu vim para cá com o compromisso de fazer o melhor trabalho não é o possível o melhor trabalho que a casa já fez então ou seja e para isso a gente está lançando mão de todas as possibilidades inclusive consultoria externa inclusive trazer aqui para as pessoas serem ouvidas por quê? porque nós estamos lidando com 4.700 famílias então por isso que eu pedi para fazer dessa forma e fora não existe nenhuma proibição nosso regimento não está escrito em nenhum lugar não pode ter pode tanto pode ter por analogia que a prefeitura não será o doutor Ibrahim que vai fazer o relatório que vai fazer o serviço de análise documental e situacional da empresa do ponto de vista administrativo e financeiro não será ele ou seja eles estão com a FIP agora o objeto da FIP não dá para a gente querer transformar direto dizer ó vamos trazer para cá a gente vai pegar o que a prefeitura contratou e colocar aqui não dá gente é uma interferência desnecessária não vamos para esse desgaste vai ficar muito patente que a prefeitura tem uma interferência nessa casa e não é bom para ninguém não é bom nem para o prefeito e nem para os vereadores vamos cumprir o nosso papel aqui com a independência necessária ponto que eu gostaria de dizer vereador Geraldo para mim não tem problema nenhum a proposta que vossa excelência fez convido óbvio temos que ouvir o vereador André Alves vereador André Alves que é o nosso relator tanto eu como o vereador André Alves amanhã conversamos com o presidente Miguel Martelo sobre isso não tomamos decisão nem eu nem o vereador André tomaremos decisão individual tem uma decisão tomada que está na ata e tem uma divergência que se deveria ser feito dessa ou daquela forma a gente não toma decisão e vamos comunicar ao presidente Martelo presidente Miguel Martelo a comissão se reuniu conversamos e na terça-feira nós tomamos decisão antes de ouvirmos entendeu para não ficar para o final inclusive se vocês concordarem poderíamos chamar inclusive o nosso convidado para as três horas e das 14 até as 15 a gente resolve essas pendências das 14 até as 15 15 horas a gente inicia a fala aqui do diretor jurídico então eu pergunto aqui não consultei meu companheiro aqui de posição e de bancada de esquerda nessa casa o vereador Brinquinho não o consultei o consulto aqui diretor financeiro estão me corrigindo aqui e nós faríamos desta forma eu pergunto se podemos conduzir desta maneira conforme a proposta do vereador Geraldo Celestino reformulada por este vereador e se o vereador André Alves que é o relator tem concordância com isso então o André Alves precisa se manifestar eu peço primeiro vereador André Alves com a palavra eu sou a favor do que o Geraldo que o Geraldo falou vamos até o presidente lá e vamos e vamos conversar perfeito obrigado obrigado vereador André vereador Brinquinho quer ponderar se for uma fala tem que falar daqui para gravar para sair registrado vereador Geraldo concluiu com a palavra vereador Brinquinho vereador Geraldo Celestino tenho enorme respeito por vossa excelência sabe que já passamos aí mais de dois mandatos juntos tem um mandato aí de de suplente que estávamos juntos também então eu não vejo grandes problemas nisso não presidente da forma que vossa excelência caminhou mas também espero que vossa excelência está chegando agora mas o senhor já falou que acompanhou essa essa comissão de estudos se o vossa excelência está chegando agora respeite também a gente aqui para não ficar querendo mudar agora cada passo vamos ter que refazer todas as as reuniões então vossa excelência também peço o vosso respeito por nós porque também nós estamos fazendo um real trabalho com uma intenção uma intenção real de discussão da Praguaru com uma intenção igual de todos e todas todos nós aqui temos a intenção de ver o que é melhor para a cidade ninguém aqui está querendo tirar a está querendo dar descrédito para ninguém bem pelo contrário então eu respeito o que vossa excelência pediu aqui da forma que o presidente encaminhou mas também peço o respeito de vossa excelência por tudo que a gente já encaminhou até agora porque senão nós vamos ter que ficar refazendo refazendo e de repente a nossa comissão presidente vai começar a dar para trás também então que isso não seja 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 uma exceção nesse momento que não seja toda hora obrigado vereador brinquinho gente ó tem uma proposta eu só pediria aí tem uma proposta se a gente for reabrir o debate aí eu eu vou reabrir participando também então peço perfeito vereador fique registrado vereador romildo no encaminhamento pode ser senhor presidente eu só estou preocupado com uma coisa senhor presidente é por causa do meu mandato e o mandato dos vereadores então eu queria deixar aqui registrado o risco que nós podemos ocorrer e que até hoje eu respondo e alguns vereadores respondem por isso que eu queria falar desculpa tem a palavra então senhor presidente eu queria falar o seguinte no passado nós já aprovamos projeto nessa casa aqui eu e mais 24 vereadores segundo o vereador Geraldo que é mais antigo nós aprovamos um projeto de lei sobre o antigo casarão e todos nós recebemos um processo de 900 mil reais para o promotor público esse é um dos processos a Proguaru ela contratou sem licitação um advogado renomado dessa cidade por 200 mil reais esse processo corre até hoje há mais de acho que de 6 anos 8 anos mais ou menos já também sem licitação nós temos aí outro problema senhor presidente que na realidade não foi aprovado por essa casa aqui por essa comissão especial de estudos né o essa contratação o meu medo é que o tribunal de contas de repente entre com o processo contra essa comissão ou com todos os vereadores da casa é uma possível contratação sem licitação e todos nós vamos ter que responder isso né é por improbidade colocando em risco o nosso mandato e até é depois pagar esse valor para os cofres públicos e reembolsar para os cofres públicos visto que já tem uma empresa contratada pela prefeitura e para finalizar senhor presidente eu queria que todos os vereadores que estão nos assistindo faz parte da comissão especial de estudos lessem o artigo 94 do nosso regimento onde lá diz que nós temos técnicos também aqui na casa do geral preparados que prestaram concurso público estão aqui que podem nos auxiliar dessa forma então eu fico muito preocupado com uma licitação eu o nosso salário aí você viu esse foi o mês de imposto de renda só de imposto de renda dos vereadores 35 mil reais pelo menos o meu para restituir 1.600 para poder pagar o equivalente a 14 salários nossos 10 meses de salários nossos só de imposto de renda então dependendo do valor da contratação muitos vereadores aqui vão ter seus bens bloqueados é só para deixar registrado senhor presidente que eu gostaria muito que realmente essa casa não contratasse essa auditoria e eu vou me precaver juridicamente para que eu não possa responder esse processo é só isso teve a palavra aqui o vereador Romildo eu só só gostaria de deixar registrado que esta comissão a comissão de estudos ela não é ordenadora de despesa não é a comissão que contrata quem contrata é o ordenador de despesa ou seja o presidente dessa casa nem ninguém da mesa nem o vice nem o secretário tem autorização para essa contratação então ou seja não respeita a fala de vossa excelência vereador Romildo mas ela está deslocada aqui segundo nós temos também uma situação que a prefeitura contratou sem licitação por um valor de dois milhões de reais um milhão e oitocentos eu gostaria que a gente não entrasse nesse debate aqui porque se a gente entrar nesse debate aí nós não vamos concluir a reunião hoje vamos ter que concluir vamos dar continuidade eu estou tendo aqui parcimônia como presidente ter uma proposta do vice-líder do governo na mesa que eu acho que é uma proposta sensata assumir o compromisso com ele aqui e junto com o nosso relator de amanhã dizer olha nós estamos lá tentando resolver como é que serão estes termos desculpe não é o encaminhamento do vereador Geraldo vereador Geraldo propôs que o relator e este presidente amanhã esteja aqui na casa em reunião com o presidente é o encaminhamento dele e nós vamos cumprir isso aí na terça-feira nós temos uma decisão é isso que nós vamos fazer aqui então eu só pediria senão a gente vai voltar o debate de novo porque vossa excelência está entrando no mérito aí o vereador Brinquim vai querer entrar no mérito o vereador Janete vai querer entrar no mérito outros vereadores então só pediria eu estou tratando tudo com parcimônia estou tratando de forma tranquila mas não dá para a gente não terminar vamos concluir eu estou entendendo o que vocês querem é também vocês da base terem aí um tempo de conversa entre vocês então só faço esse apelo vereador Sr. Lauri Presidente só para dar minhas considerações finais eu vou de encontro com a palavra de vossa excelência porque eu queria deixar bem claro aqui o presidente dessa casa que é o martelo ele em hipótese alguma em momento nenhum fez nada que não foi solicitado por essa comissão então eu estou isentando ele de qualquer coisa que quem foi feita a solicitação foi através dos membros dessa casa que fique bem claro porque vai haver a reunião para que possa sim talvez continuar ou não com essa comissão concordo com o vereador Geraldo com o vereador Romildo também com o próprio vereador Brinquinho que ele falou também tem um fundo de razão mas eu estou aqui falando bem claro na frente de vocês dois e isentando a responsabilidade do presidente dessa casa porque isso partiu daqui então essa reunião vai ser feita amanhã mas acredito com o relator com com o senhor presidente e com o presidente da casa para tomar-se um posicionamento com relação ao custo ou não mas bem claro se vai haver ou não uma parte vereador Laurinho não é este o encaminhamento que o vereador Geraldo e nem eu propus o vereador Geraldo propus eu estou a adender a proposta dele amanhã a minha vinda aqui junto com o vereador André é apenas para dizer olha a comissão está discutindo esse assunto nos aguarde até terça-feira eu não venho aqui amanhã para discutir se o valor é caro se o valor é barato não é isso entendeu errado não é o valor eu estou isentando aqui o presidente da casa de qualquer compromisso porque não partiu dele não partiu do presidente da casa o pagamento ou a contratação dessa comissão vai caber exclusivamente a nós embora vai haver uma reunião amanhã de numa futura votação numa terça-feira que vem numa próxima reunião da continuidade ou não dessa comissão é o que eu entendi da contratação da contratação dessa empresa para fazer então bem claro porque eu estou muito preocupado que agora daqui a pouco olha o presidente contratou sem falar não é nada disso foi nós que autorizamos e se nós por um acaso da comissão decidirmos não haver mais necessidade como assim está bem falado e até se preocupado com improbidade embora eu não acredito nisso isso tem que partir da comissão desta comissão também é só isso porque senão parece que nós não temos a responsabilidade aqui perfeito vereador lauri só para deixar registrado que esta presidência está trabalhando com o que foi definido na ata anterior existe um questionamento que já foi colocado pelo vereador geral ele pontuou desde o começo que ele chegou na sinal ele pontuou tanto está sendo considerado que eu disse que abriria no final para a gente conversar conversamos tem um encaminhamento que eu acho que atende de forma unânime todos os vereadores aqui vereador Geraldo eu só queria rápido para estar encerrando a reunião presidente agradecer vossa excelência pela condução dos trabalhos e vereador Brinquinho eu tenho o maior respeito pelo corpo de vereadores desta casa sou o maior respeitador do poder legislativo nesta casa me dou bem com todos os vereadores jamais eu gostaria de respeitar algum colega desta casa jamais e o respeito que eu tenho por vossa excelência amizade que eu prezo por vossa excelência se eu cometi alguma 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 falha delicadeza eu peço desculpa aos senhores vereadores da comissão é uma posição minha é uma posição desse vereador como que todos os vereadores poderão ter a sua posição em colocar aqui mas eu tenho um grande respeito jamais eu vou desrespeitar qualquer colega vereador obrigado presidente boa noite muito obrigado pela condição dos trabalhos o senhor está encerrando a reunião vereador você vê você vê como que é a contratação de de craque ele chegou hoje entendeu é e já está querendo encerrar a reunião no meu lugar ah mas eu já respeito isso é como diz a música vai com Deus é gente gostaria aqui de agradecer consulto aqui se algum vereador tem algum encaminhamento contrário a proposta que foi feita aqui não havendo nenhum encaminhamento contrário é vamos fazer os encaminhamentos conforme pactuado na proposta feita pelo vereador Geraldo Celestino e completada por nós terça-feira que terça-feira que vem consulto a todos podemos é colocar o nosso o nosso convidado para as 15 horas mas a reunião vai começar às 14 das 14 às 15 horas tratamos dos assuntos internos da comissão e das 15 horas em diante ouvimos o convidado diretor financeiro da Proguaru a acordo não havendo nenhum vereador contrário considera a proposta aprovada por unanimidade boa noite a todos fiquem com Deus obrigado pela presença e nos encontramos amanhã na sessão e na terça-feira nessa reunião um abraço e na terça-feira